Música 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 Oi mãe Música Mamá, papé, piquiré, suma que escabrar, pili, mamá, no sienta, no libertad, quire. Mamá, papé, piquiré, suma que escabrar, pili, mamá, no sienta, no libertad, quire. Mamá, papé, piquiré, suma que escabrar, 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 p A CIDADE NO BRASIL 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 aliás, o que é que não passa nos últimos, não pude falar a voz, oito meses, ou últimos quatro anos, cinco anos, não pude falar aquilo lá. Ou seis anos, desde 2014, não pude falar aquilo lá. O porquê não? Não pude, não pude. E não tem material suficiente. Há um novo Dionísio Dionísio Pereira na Papia, que de facto, a menina fala aquilo, nasce um milho de goce, um substituto para Domingos Mãos Pereira, de aqui, decidir falar com a menina, saia na PAGC. Ele hunde, que dê isso? Se o na Papia de Dionísio, o na Papia de João Bernardo Vieira, o na Papia de Otávio Lopes, o na Papia de jovens, que está lá, tem manga deles lá. Portanto, se Domingos Mãos Pereira decidir sair a osse, a bosque e amantes de PAGC, cabou bliscar nenhum biaço, nem cabou pensa nenhum biaço. E na tênis substituto. Nenhum homem substitutivo. O maior convidado, o cobre puro na que posição? E terão posição? Nodal, se balor. Nodal, se balor. Hã? Gente, gente, como é que você está? José João Fernandes, bom dia, botaram, Boca, Fonseca, a voz, tudo na fala, a voz mantém. Então, o tema da osse, mencionou o papel de reconciliação. Mas, espera aí. O chequei a punta, se socou em balo. que vou ouvir na pápia sobre padre de comissão de reconciliação. E fala, olha, e tem coisa que fala aqui, certo? O poder que eu gostaria de se socou, mas que dia é certa? E fala, para eu reconciliar, eu tenho que ter um roteiro. Para eu reconciliar, eu tenho que pedir desculpa primeiro a quem você acha como o Iara. Ou se não, não fazer justiça, não digo quem que era, não falar, pedir desculpa. É sim, muito importante. A mídia, não está na cor, o que é? É um processo penoso, é um processo difícil, e um processo, como é que eu não posso falar, mas é difícil. Que dificuldade, que penosidade, que está dependendo de partes envolvidas. Porque a mídia, e a Araú, e a Arajalica, e logo, eu ponho a mão na Lari, e falo assim, e a Arajalica, desculpa. imediatamente, que processo de reconciliação, não é bem? Uma hora, quem acha como a Arajalica? Vamos falar como não, que é a Araú? Algum coisa é de brice. Então, um caba do ob, Dionísio, onde que explica, sucintamente, a mídia, se estava impaciente, depois de papel de dinheiro, codo, cales, margem, depois de papel daquela lá, não fica nem insistindo, 5 mil, 5 mil, 5 mil. Para mim, sabe como é de facto, Justino Delgado, fica com 5 mil, não cobrou dívidas, que nunca é pensada agora, é ter no bananqueiro. Aquilo ali é um facto. Agora, o que é que a nós, não tem o papel da Araú, nem o mundo dentro? Vou lembrar, vou lembrar como a nós, tem três coisas na Guiné, que está juntando. Um som, que ela está dividindo sempre, a política. A mídia, já liga a nós, de partidos diferentes, ele apoia o Marjau, a mim, para o Domingos Somos Parara, depois o Marjau, vai perto do Domingos Somos Parara, algum dívidas desse partido, outros apoiam o Marjau, outro apoia o Domingos, outros viraram radicais, não estou falando de radicais, porque radicalismo, com alguns membros, alguns colegas, de Jalica, com o Allá, de publicações, que está fazendo, que é digno, de um guineense, com o Allá, é bem na base tribal, sobretudo, base tribal, base religiosa, que, que, em nenhum momento, não deve pegar naquela, na Guiné-Bissau, porque a nós, ou pegam alguém, para ali, e muito importante, perda, é muito importante, não, 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 não. Então, é que ela agora, que a mim fala com ela, não tem que começar, na jupe, naquele aspecto, de como não pode acontecer, não tem a política, que está dividindo já, eleições, para apoiar na cabeça, isso é muito importante, meus irmãos, que ninguém ganha a voz, que ninguém ganha a voz, políticos, por aí papel, ninguém se socou papel, lá hoje, domingos, papel, e amanhã, dando que eleições, faziam a nós, hoje um dia, como guineenses, indo recuperar, mas cana ser o fácil, já, daqui a um ano, dois anos, três anos, porque, enquanto tem a gente, daquele lado, com a hora que eu estou, eu não falo com ele, domingos, apoiando os domingos, que eu não contente, enquanto tem a gente, com o ciclo, que tem um erro, se uma bocha, que é o erro que dá, eu não falo com a voz, e burro, com a boca de verdade, terra, não cada uma oportunidade, que ele, que ele, que ele, que ele, desavença, que vai acabar, não, 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 que ele, ao mesmo tempo, mas, e muito importante, isso que aconteceu, meus irmãos, é o que aconteceu, de domingos, de Onísio Pereira, bem e bem, papia, sobre a história, de Justino Delgado, lembra? Como ingrediente, tudo e mesmo, ingrediente, está lá, figuras públicas, o ministro, aqui, a ministro, que é o que aconteceu, de Justino, e uma figura pública, domingos, se mostra, a nível da África, que tem a Mandua, que ele, não está colocando fogo, para que ele, não, já estão em documentos, que está considerando, melhor político, de si geração, nos últimos 10 anos, na África, se o ministro, escreveu outra história, aquilo é o problema, vai, o bafo, se pesquisa, a guinense, tem uma coisa, mental, tem uma preguiça mental, e cá de mau partido, não tem que pôr tudo, não, 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 e aquilo é lá, não, não pode cumprir membros, na governo na Mandem, ou algum, na Mandem, vão contar, como é ser melhor, nessa área, mas, guinense, tem aqui o problema, de reconhecer, guinense, esse problema, quando não passa, assim, envolve, grande político, envolve, excelente, artista, mas envolvi guineense, sobretudo, uma sociedade. E muito importante, a Ossin teve oportunidade de papel com gintes que não organiza aqui, evento de Paris. Sem causa 10 mil e tal. 10 mil e 500 euros que tem causa legal. 10 mil e 500 euros. Esse gintetalante suma-me para amanhã. A minha então dormina de noite, boa nota própria, com uma gata fácil. A minha então trabalhou 12 horas por dia. A minha então trabalhou de noite. De 9 horas de noite, até 8 horas para amanhã. A Ossin é dia-off, comandando a fazer isso. Então faça aquilo lá. Quem está lá na madrugada, vai bater, vai lá. E na obra, e na que a cura letrada, eu tocaro, neve na cai, chuva na cai, ou não vai bater, vai lá. Ou não percebeu. Então, não tem que ter um compaixão. A minha que pode ser vítima de estupidez ou de cabalidade que o meu irmãozinho faz. engana fazer aquilo lá. Aquilo lá é que é bom. Vai? Esse é muito importante, irmãos. Para não levar em consideração. Ok? Que é com o lobby. E tem muito envolvimento na Paris. Foi evento de 24 de setembro. Presidente de Câmara, estava lá, maire de Paris, convidado. Embaixada, embaixadora, embaixatriz ou embaixadora, convidado. E tem muita coisa envolvida. Ok? Mas aquilo lá é uma coisa outra e outra não é papel de não relações a nós. Não há política danada já. Não há desporto de a política entrar lá. Porque alguém liga Ciro. Ciro, jogador. Quando eu estou considerando o melhor jogador guineense de todos os tempos. Para falar com o apoian, porque a minha segunda não ganha. A minha e-primo, amigo do presidente da república. ou a minha e-primo, ou um político que tem influência na madem, não põe dinheiro, não ganha. Minha roubinha não me apoia. Ciro, alguém que dá nem respeito na Guiné. A gente não fazia o que custa na cara. Então, aquela não põe tem aquela de parte. Porque se não, futebol, como é que está a oço um dia, se política que é envolvido a oço um dia, manda a gente não vai para a cadeia. Senhoras e senhores, manda a gente não confiscado. Comanda da punta, procurador-geral da república, onde é que custa nele. E que é preciso para você do cientista de roquetes, onde é que custa nele boja coisas que não acontecem no futebol. Se eu me apanhar alguém, o dia 90 dias, vai para a gente na federação que estava lá, até agora, onde é que um bilhão de francos se faça. Mas vou explicar onde é que pude nele. Aqui lá, que é certo. Bom, você não tem o quê? Não tem a cultura. Não tem a música. Não tem as coisas como adjuntando. Porque a nós é um país extremamente abençoado. A nós é um país com tudo aquele critério que nós temos. Que mosaico cultural. Que beleza. O que é na Bahia Pali de Ambadona no outro lado com uma Ningas na Vassicabarona aqui de lado. O que está a falar? Uau! Essa coisa é bonita. E a pergunta é será que não disse isso? E dá nada. E a pergunta é que é para o que é para o que é para o que é porque ao fim e ao cabo é que ele te dá mais energia e a voz. É que ele te dá tudo uma alegria e a voz. Então ele manda para mim em que se é tema ele gosta de pôs em um hobby domingos em Dionísio Pereira para o que é. E que ele explica tintim por tintim. A mim para mim teve-me frustrava um tempo. Andava a falar rápido, rápido porque não tem que fazer live. Mas falava na pera não tem a paciência. Rapaz, a gente vem explicar tintim por tintim. o que é que não passa. Então eu mandava também para eu de um bem bocadinho sobre a história ali. Não tem um artista que gosto que não se veja exatamente o que é que acontece. Não se veja o que é que acontece. Boa noite. Então, um momento só. o que é que acontece. Então, é muito importante não conversar, senhores irmãos, como ainda nossa língua de Fátima Vieira, não teve conversa muito séria com Fátima Vieira desde ontem, em Cacibicina está disponível, para poder chamá-lo também, para poder se contribuir. E toda a gente que me centra, isso é muito importante, porque a nono Cacibica, na qualquer parte do mundo, cultura, e a nono começou muito bem, depois da independência. A minha menina, naquela altura, me lembra muito bem, Luís Cabral, que até entrava dentro do avião, se Mamayombo, ou Kobiana entra, ou esta é a nossa pátria amada, entra, vale, nacional. Se a cultura é, que é que foi a Guiné-Conacri, nos anos 60, isso tem reconhecido, e para ver o valor da cultura. Mas nós não, não governamos lá, é Taúsa, não músicos, depois você descartê-los, já está. E depois, quer dizer, que é que é mais triste, então já, grupo de jovens, grupo de músicos já, caducos, não vai, governo, não ganha neles. Como é que não compõe um salão, um palácio de governo, um palácio de cultura. A boca tem um hospital em condições. Boa, já população própria não ganha nada. Essa não vai falar como é governo, não vai falar como sucessivos governos. Governos, está fácil. Sucessivos governos, está fácil. Caralho, alguém na pedelinha, Fátima Vieira, garandinho na TVC, se não consigo chamar. Sucessivos governos, está fácil. A boca tem um hospital de referência, um palácio, ainda por cima, alguém manda ali na goza, me fala, e conta no próprio Comar? Tem que atendendo financiamento. Exato. E Comar? Fátima. Essa não vai funcionar, não vai acontecer de grave. Cristina, que tem um corteçoärke daquele misto. Ela vai ser Mostly fuerte. Alta uma business. Ali estão tenendo más. Caixa, querindo. Ela vai sergliada. Ele tem um corteçojenigenante, diembreira daquele misto. OK. B BURJUjä Arkansas做 ideia? B rep everywhere, Dionísio. O primo Dionísio. não, eu não sou de Dionísio Dionísio, papo oh, boy, oh, boy e papo, é uma hora de tempo estava 2020 aqui na Júbia explica tudo o que é que passa que contrato assinado o que é que o Justino fala o que é que o Justino sobra nesse live que ele conta tudo porque ele, para ver o que é que vem porque ele que assina contrato com o Justino para a segunda volta de eleições vocês aprendem o processo exatamente então, ele explica tintim por tintim sobre a história agora, amigo bom não tem nenhum curso que não acha como a política acredita não na cultura de nós porque o fato que o nome de um alguém está lá o nome de Domingos Somos Praga está lá o fato de que um grande músico seja um dos melhores e um dos melhores intérpretes que nós conhecemos na Guiné está lá mas a nós não está para ele a nós não está como os servidores e infelizmente não está como o Domingos Dionísio na Papia para o que é que ele fala para talvez tirar um bocadinho de bom apoio a Domingos a Justino Delgado para o que eu penso que o Mato está contra ele não está contra ele não está contra ele não está contra ele ele tem esse direito de cuidar o que é que existe se o Mato está na PGC e preferir estar fora de PGC porque a mim preferir para estar fora de PGC em vez de estar na PGC e matar sabotear porque manda ele estar na PGC é não fingir é não sabotear PGC que ele é tudo e lixo preferir ele estar fora ninguém tem que obrigar para estar aqui com o Mato para que ninguém se entende é a pessoa não está no sentido direito sai é ver não está no sentido direito uma fingir uma saboteia que custa Fátima na casa de Justino Delgado e que é que uma bustela a boca está em Tiber o que é que uma bustela e para pedir o dinheiro que eu pedi que é que a Mato dá e que ela não acaba subindo problema problema a gente atacar com o Mato e que apoia a PGC e vai apoiar Madem e atacar depois que é que nunca concorda para bloquear tudo esse concerto nunca está d'accord com aquilo para ver como é que a Justino que está organizando esse concerto como andando exemplo na Alberto Sá fala como é Alberto Sá que não organiza esse concerto na França se vou por conta aquilo Justino que tem a perder porque ela dá esse dinheiro e pega na mão Alberto Sá que não porque eu na América cantar participar na organização seria que ela tem por juízo é como não não contente para bloquear concerto não Justino não teria nada a perder no concerto de organizadores que tem a altura a perder o seguinte que vai a cana ganha qualquer artista pode tomar um contrato depois se se for uma véspera de dia e faz uma pior do que Justino Delgado e não vai com 3 centímetros de dinheiro na bolsa de sabão e o que é que é o que se faz se não vai naquela mesma ótica qualquer artista é pode pera é fazer um contrato lucrativo é metade de dinheiro ou três quartos de dinheiro na véspera é um contraverso logo lá já pode ser concerto que não organiza perde não fica porque a gente está gasto antes do a gente deve gastos com promotores fazerem é momento mas agora aquilo é preocupação mas a gente pega a gente pega a gente para para Justino Justino e ele está na fecha mas a minha observação como faz a gente pode falar para bloquear Justino porque Justino não bloqueia se a gente usa a cabeça um pouco e que Justino quer na bloque e organizadores porque hoje assuma aqui o caso de Oscar de Guiné em vez de eu eu bloqueio rapaz gente com esse nome na capa porque se não falou Justino nunca podia bloquear Justino Justino que organizar nada Justino que gastar nada acaba ora que gente se cabai to Justino vai ir no salão e firmar balberto sana paga miste paginense olha só por juízo que é na balberto sa agora gente não comenta aí verdade vídeo de coisa primeiro antes do papel por acaso não pensa com uma boa opinião porque é o comentário ele faz francamente can ajuda Justino então parece que todo o curso pronto plenamente de acordo a minha preocupação em organizadores porque a minha se vem claro como Justino não tem nada a perder a minha gente que não organiza festa que elas que tem preocupação porque elas tem manga de perder que elas recuperar porque a minha se Justino não vai organizar Justino não vai tomar só dinheiro que a minha fala porque a gente bloqueia o concerto de Justino porque Justino tem a perder porque não maior problema que é como a nossa net un de un guinense cata ou guinense cata pera bo ponto final a palavra not arrancar just just guinense cata se não obriga ninguém porque não tem que obrigar ninguém não tem que ser respeito aquilo agora a gente não fala bloqueio e tem situação que está bloqueado por exemplo se tem marca que Justino põe esse nome está ganhando dinheiro por exemplo se tem uma camisa Justino Delgado King of Music of Guinea não se vi como aqui marca e está ganhando dinheiro não pode bloquear aqui se marca mas agora na festa que o Alberto Sá organiza nunca pode bloquear Justino porque se bloquear o boicote aqui festa Justino capirre porque ele investe lá e ele tem contrato dia 24 e firmá nem se alguém vim nem se organizadores vim na que direção que dá ali na firma ela paga ela começa para guinense hoje agora o outro custa tanque nega boss ele com Justino põe a pgc toda se vida goste justino vim camis põe a pgc ele é outro custa tanque nega boss porque podia obrigar a vim camis está na o pai sai em vez de bustola bun fingir bun sabotear que ele tem outra coisa que concordava sim mas mais um biasta para assim como coja vídeo fatima que anda pediu vai bade ube vídeo hãm bade o vídeo óbvio bade fatima mi mata r parallel o ー Ride blah k k o e a k Boa noite, boa noite, boa noite. Jalika, boa noite. Uma de vocês gostaram de falar com o Fátima, com uma grande amizade desse show. Foi um longo tempo em Coyau. Gostaram de falar com o Fátima? É verdade, dá-me só. Dá-me só um minuto para eu ir. Não há, Cris. Não há, Cris. Não há, Cris. Sim, boa noite. Boa noite, irmã. Então, um longo tempo. Sim, um longo tempo. O que é o vídeo? O que é o vídeo? Não, o que é o vídeo, de certeza, de Dionísio? Não, Fátima Coyau. Fátima continua bem com a mesma linha de orientação, a mim, para mim, é um papel com o Neko, que é o organizador. Afinal, eu tinha um menino lá de Bairro da Ajuda, de Mísera. E um papel com o Alberto Sá, que é um dos grandes DJs, como tem a Alstom, na praça. Onde é que todo mundo te lamenta. É a situação que passa. Quando eu percebo. Não tem que balançar tudo isso. e não tem, de uma parte, um imigrante, imigrantes, né? Um imigrante a quase 10 mil dólares, 2 mil euros, na turra e vento. E não tem alguém que foi infeliz, a mim sempre está falando, e foi infeliz, nessa conversa, de que é que faz? De que não envolve a própria figura, também, do presidente do PAGC. Dionísio vim, espelhar tudo direito, e, finalmente, quer que um ouvidãozinho falar, e falar para não abordar, para não avançar para frente. Será que não está preparado para abordar, Justino, para não avançar para frente? Ou aí tem retaliações, que eu sei, como é, e por emendado. E calc os resultados que porém tem nas relações entre nós, se bem que nós, a política estragamos já, nós, desporto, a política entrar lá, a cultura também, a política vai entrar lá. Em que ficamos? Boa noite, boa noite, ouvintes, boa noite, mano, já há muito tempo. Sim, não acho que, na sociedade de mim, o perdão tem que existir. Para além de como o perdão tem que existir, não tem que ir à busca atrás, para dubicar que motivos que leva Justino na live que fala, na explica, o que é que explica, porque a minha companhia live, a companhia live, você como ele, alguém que está para ter esse criolo bem fundo, onde é que fala como aí cansa, certo? De tanto que não é picado. A mim concorda com a mana Fátima, na várias vertentes, primeiro ponto que a minha dou, e de esse último que fala. E que a Justino, que não é boicotado, não, que lá, que a gente não tem que pensar e organizadores, Justino, que tem nada que perder. Mas sim, aqueles que não organizam eventos e aqueles que não tem que perder. E que a Justino, porque se está falando como e não boicotado, e não boicotado, porque é nome de Justino, só que leituras são erradas. Leituras são erradas, mano. A nós não tem que pôr uma coisa na cabeça, nada é um exemplo. P.A.I.G.C. do Corpo e Alvo. Mas será que a Bom Dia, eu não posso ter uma boa opinião ao contrário? Eu não sou o pior inimigo do P.A.I.G.C.? Não. E assim, a gente não tem que pensar. Cada um de nós é maior e vacinado para pensar e decidir o que é que existe. A boca eu vou falar do Marjão. Eu penso, mas não estudo em linha de P.A.I.G.C. Não estudo em linha de P.A.I.G.C. Exceção de meninos que pariram em 94. Eu não estou considerando desde 70 até 94 estudo em linha de P.A.I.G.C. Mas se bem chegou um momento em que cada quem está despontente ainda se vai buscar esse caminho pode deixar à vontade para o senhor não vai nem na casa na hora que eu vou para o meu filho e garante. Então chega um momento que está saindo. e tem um momento que está saindo. Ou o meu papai que está ali ou o meu mamãe que está fazendo ou o meu irmão e tem que desentendimento. Agora, o único que é que nós guineenses não tem que se sentar. Não se sentar, não une, não mamar, não largar política, política, mas não conta. Há muito que eu falo nada que não muda. Até há hoje gente na luta. Mas se algum custa a erva para mudar ele muda. Certo? Então, a minha que não está falando a minha não é verde mesmo. E se sentar assim, ou ficar a linha de frente do cobra como cidadão. Não cobra. Desde já que eu estou lá, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. ok. Agora, caso de Justino, há hoje. E triste, porque não me ensinou que a místia e Justino e Armando Conte e o Marjão e não figura. Porque nem gana chega na política. A menina fala nem referências de mim. Mas o caso de Justino, se uma maneira que manda a Fátima falar, não lembra onde, Justino, onde? E dá para ver aí, já sei. Há hoje e vira. isso é consciência de seu. Mas não vai buscar o fundo o que é que passa. Não vai buscar o fundo o que é que passa. Porque a mim não é ofensas, não é gente, não ofendi, nem calo de dormir, e despejado, e tecido. Essa vida é privada do outro alguém. Aquela é vida privada. A menina não come um farto ali, não pega o nome, mas não contém. nunca tinha direito. Nunca conheceu, porque de toda maneira que não chamou o nome, alguém que fala, não percebeu. Não tem de mana Fátima, porque ele não falou como Justino que não vai coitado, não. E pode estar como isso, e pode falar como que está ficando ali, está um bocadinho com ele. Tem índice que está muito confortável como Mandinga fala sonho. É confortável e normal. Mas não tem nada, não tem. Não entende? Não entende, mas é normal. O que é que eu falo na mandinga? Sonho? A mim nem o fula que faz. Peito, peito. E o peito? De maneira que eu gostar? Como a mandinga? Não sei como é que tá falando na fula. Como eu não falo na mandinga? Sonho? Brincadeira. Camisa, camisa. Nada. Não vai na futa sério. Não vai na futa sério. Mas eu não entrei. Pra tudo que mais se agradi, não precisa de reconciliar. Não precisa de um contra o outro, não abraça. Não deixa de política, campanha passa já. A gente tem 5 anos pra próxima eleição. A gente tem 4 anos pra Legislativa. não concentra não para equipa, porque é uma equipa adepto Benfica, Esporte, quem leva mais esse cara não leva no lado nenhum e o cara não leva no lado nenhum vou dar conta de como, por enquanto não sou que é outro no Facebook políticos não iam andar é que não estão nem aí além de Lisboa não está na barra, não está no papel com o outro exatamente, mas a nós não é se é um outro problema de que não acho que o momento que não tem que unir não fala não lide agora sim nada a perder, sim então não unir, não vai para que caminho um bom estado no Guiné-Bissau e que tem que quinta, que catafria pelo amor de Deus minha mana, eu tenho que também dar luz verde, eu tenho que dar parabéns a Dionísio por maneira que vem, se políticos os que não tem na atual nada só dos casos casos de droga que eu perdi até hoje a gente não fala como aqui ninguém quer papiar casos de bombairos que eu falei papiar dela ninguém quer mim papiar ele fica na especulação essas coisas ali que eu não me estive para os dirigentes agora que tem ela uma coisa boba do início por cedo menino e foi membro do governo e membro do comitê do buro político do PAGC e ele está em Matila quer dizer, tem todos os ingredientes lá dentro e as que não precisam para a gente vir é bem papiar conosco não é? não é? não é papiar de droga não é papiar de droga que desaparece e três, dois membros do governo chamados lá e militar ou não só e militar ou duas e militar ou não só e polícia ou tudo militar ministro próprio de coisa chamada mas nem papiar bombeiro caso de bombeiro carta vem nome de Bochacané mas eu não liga gente desligada Bochacané fala Bochacané não pronuncia mas o nome está lá não pode ser só quer dizer é que não precisaria de tipo de informações que não precisaria para a gente vir explicar para não saber o que é que não passa senão especulação só Dionísio explica já ele pede e fala para não manchar o lugar para o Nubai e não pede ser irmão grande e Justine e foi muito emocional e foi a gente fala muito infeliz de que aqui papiar extremamente infeliz mas e agora como é que não pode avançar com isso? bom a mim que está classificado infeliz porque ele responde a um certo vídeo que a mim também teve acesso de que houve uma agressão de que a vida é privada ou papiado e se leva porque ele senão nada não tem que dar elas por elas não não minha mana se cada vez que alguém com a mão minha irmã do conto na tela me responde uma figura a outra não tem que falar figura pública não sei se a minha figura ou não mas como a máquina está covada olha o professor olha aquilo se cada vez um covado na tela em papel não tem nada não faz nem trabalho não a mim pensa com a e até chega momento que o saco está indo porque eu vou para o pia quando se acabou lembrar no hospital ligam pelo amor de Deus eu vou responder o saco ir porque botocado naquele momento botocado pelo amor não dita mas eu vou responder para o face direito eu vou responder há pouco tempo há pouco tempo tchernobalde tchernobalde sai fora porque infarta então saco hora que vinte é para não me se não me se não me a diferença ali é que não tem que medir consequências depois de reação a mim e tem para e tem contra a mim não vai defender minha honra se vai defender minha honra só se encontrar se defender que honra não pode dar na manga de co não pensava dois veas aí está que problema se vai para definir de tchernobalde tchernobalde exatamente com e tinha que fazer a madri justino pensava no investimento com o faz ir não vai investimento com investimento com o faz ido a manga chokuma unico que a nos não tem que vida dela principalmente na faixa etária ou no mais novo e é como mal insulto can aleba ninguém lado nenhum mano insulto can aleba insulto can aleba cosela ninguém lado nenhum isso é uma maneira que a mana fátima fala justino e maior justino e maior e mais para mais justino e artista a 11 mano contesta mano contesta jornalista então mano conta tem direito de cobrir tudo do lado que 50 e 5 ou 60 partiram na guiné e o direito de cobrir para aquele mas aquilo que quer dizer de como a bobo pensa nela ou a bobo não pensa vota nela mas é profissão de mano justino que foi primeiro artista se contenta falar como se contra música que ganha ele 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 não Paulo Gomes presidente da república porque ele super estrelas ele estuda babinhan MC cadio e depois nuna bian também é mais tem melhor músicos do que joão não é outro caso de justino não pode escrever livro porque história com o bia os pode escrever livro e está envolvido tudo com paixão família decepção o por o policial o policial de danonomi de cobal mal diz quer dizer tudo que está envolvido na coisa de justino portanto é como é caso de justino que não olha qualquer outra saia de um partido e apoia outro não esse caso insólito quer dizer nunca se entende esse é um caso insólito que não tem nada não entendeu não entendeu não porque porque a campanha como gente faz para mim para mim fala uau a amiga se ia com artista e merece e ela põe esse preço cada homem tem direito de põe esse preço então iria para 15 mil ou é liberado porque exatamente e negocio da quem dá mais porque ele não isso não este esse comércio esse trabalho certo esse comércio esse trabalho a mim eu ofereci e cabe quem que não setale ele setale ele para que preço não entende que também acho uma e super exorbitante que é que gastado na campanha fica possível tem miseria de hospital a vou só que tene nada vou tirar o cartucho com papel o marial chega por mas aquilo é falado com caneta camisola não capate quer que não mande nome se voto mas lá está lá está é que mandamento falou que mano não precisa de não mentir porque mano campanha na Europa campanha na Europa caneta com chapéu outro partido na máximo camisola ou panflete na guinei caros e ofertas e bebei e bem quer dizer e depois não teneu um povo que não sofri não teneu um hospital que é uma miséria porque não se concentra só no hospital de capital a melhor é que não foco a guiné a que está foco a capital a minha está a busca de contas porque se capital está de maneira que está por amor de 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 os que estão lá fora e como que para ele quem para ele então aquilo que a nós não temos que pegar esse partido de A ou B C no partido de nós a nós tudo que não tem que pensar hoje e no bandeira 24 setembro na bim todo mundo na festa já 24 de setembro partido AZ e no bandeira e no orgulho inclui PEGC inclui MADEM MGD APU por aí fora não ergui bandera 24 setembro setembro 53 músicas maioria nunca põe na música na disco não tem apreço para ele como artista nem Tune Tonic na Juve Cine e tem apreço para ele depois de tudo tudo escondido tudo escondido vídeo tudo que aqui papia qual que consiga com o NADAL como se fan número 1 a mina fala para abraçar esse povo para quem ouve ninguém para continuar abraçar Guiné é uma maneira que abraçava sempre para lembrar Guinei de nós tudo Guinei de céu e pronto para abraçar esse povo mas é possível reconciliação com o PEGC? é possível reconciliação com o PEGC? é possível sim nada é impossível é possível sim mas manchado manchado de guerra tem que baixar para todos os lados mas ele fala como enquanto ele instala ele pode reconciliar o PEGC? se não tem um líder que é possível é possível mano eu dou um exemplo guerra 7 de junho nunca matou certo mas a mim acompanhou um bocadinho onde faltou o tag na Wai falou nunca mais nunca mais lembrando se está errado nunca mais já mas se eu não decamincibi cada me encontrou que Nino na Dakar para abrir o caminho de Nino para chegar a Bissau certo? então tudo é possível às vezes a nossa mamãe não está cerca filho ou o papai está cercando então eu falei nunca mais então tudo tudo impossível é a mim a mim porque em manga de Dino para se receber a minha fã de Justino se calhar ela fala não e suspeita mas para mim Justino e não está a tua vivo se uma maneira que Armando contém é referência de mim se uma maneira que falou ele numa entrevista falou ele numa entrevista na Londres não miste um Armando contém um dia para não falar isso isso uma maneira que não miste um número de a frente isso uma maneira que não miste um como é que está falando um Justino Delgado a frente agora tudo dos lados tem que baixar manchado ok filhos de Guiné humildade na Chigantano algum lado agora se não falar que não 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 abaixa manchado para nenhum lado e cabal porque não continua assim uma maneira que eu vou falar no início se não abaixa mano não continua chamar 47 até que não vim para 48 oito o passado já foi o passado passado beija gosto não projetar para frente não para daqui corrente aquilo beija é água armada aquilo beija então se não quer reconciliar não fala não não está ali não tem que pega não está ali não tem que pega não 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 falou mais João Bernardo vê ele não diz ele e contando a boa coisa se ele era boa possível mais do que mim mas não para de pensar de comer não não amizade se acabar não amizade se acabar nem política amizade quer dizer a mim é assustador porque primeiro ato assim na companhia de Guine é assustador porque hoje um dia o bom dia sobretudo a boca teve que apelir não mas não está vestido exatamente os embalos só que eu pude ser os embalos uma maneira que pude ser os contextos uma maneira que pude ser os silvas e que é um passaporte que a mim sempre me está falando e que apelido que juntano mas sim nacionalidade guineense a mim que lá que eu falei e que apelido que juntano e que nacionalidade guineense porque Armando conté os iten britânico não pera Suzete Suzete escrevi só um kuzeli Suzete se dá bo é escrevi só um kuzeli sim eu pude armando na nacionalidade armando contesta é natural de guinebissau tanto de mim como de parquelo então aquilo que não tem que pegar ele não detendo já manchado há partidos na binsão a mí daqui a cinco anos não concorre não 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 tem ninguém tem que senta lá ninguém tem que senta porque é justo é justo é justo é justo é homens não é com uma bocana levando láb bocana levando láb bocana levando alofato obrigada muito muito obrigado muito obrigado bom dia botaram boa noite na pera Suzete Suzete dava escrevi só um cozinheca ali vamos poder identificar a pergunta conseguiu já Suzete pedir ela não pedir hã? de Suzete se lê não deu se lê com uma boneca de Suzete Fátima Vieira não se encontrou e é vídeo ou não desu Suzete dava ali Suzete Susete, dá-vo. Susete, Susete. Boa noite, Armando. Sousa, boa noite. Senhoras e senhores, está à frente de uma senhora que, se o consistório do PAGC, de ativismo do PAGC, é a mulher lambuna e bate, porque está... Não, Armando. Ele está na tudo, está na tudo, toque circunstâncias que tiraram na Guiné, portanto, a botão de viver política de perto, a botão de PAGC, botando a PAGC na sangue. Susete, você vai fazer a campanha com o Justino Delgado ou não? Sim. Você vive na França, nem momento, e você vive com uma... Mas, para ser sincero, Armando, o Justino vai cantar para Madem? No momento, eu fico um bocado assim, que é contente, mas depois, olha, eu falo, olha, ele é artista, e decidi que hoje esse caminho é normal. Que lá, qualquer alguém, mesmo que é artista, qualquer alguém pode ir para a escolha, de maneira que entendi, aquilo que preferir, o que é, o que é, o que é, que lá, ninguém pode julgar ninguém para que lá. A mim, só a mim, nunca fica mal com o Justino para que lá. A mim, nunca fica mal com o Justino, sem falar alguém que gosta de música de Justino, não conta mentira. Mas, Justino foi infeliz. Justino é artista. Ele figura público. É conferências que estão na rede social. Que não leva Justino a outro ponto. Não leva Justino a outro ponto, que não abaixa o ponto tio. E pude pir de fãs tio na história que está na rede social. Armando, a boi, a boi jornalista, você sabe? Você sabe que há prejuízo de rede social? Você sabe? Tio. Tio não. O que é Dionísio papia? O que é Dionísio papia? O que é Dionísio que é irmãozinho? Justino chama de nome, de rapacinho. Nisso mais alguém grande? Nem tem alguém que tem essa família. E tem essa casa. Não respeita companheiro. A boca respeita outro. Como é que está pra outro respeita? Eu vi só Dionísio papia, mas eu não chamo de Justino de nenhum nome. Nunca. Ele fala que é bonitinho de amor. E continua considerando ser um irmão grande. Eu acho que Justino tem suas habilidades e é uma 10p de arrogante. Eu acho que Justino talvez se não me quita uma 10p. Eu acho que Justino, mesmo com os companheiros que tenham talento, eu tenho que reconhecê-los como um trabalhador muito bom. Eu acho que mais alguém tem talento, mais ele está cantando, mas não tem talento. Justino tem isso no coração. Quero dizer que muitos artistas que estão levando Mesa Rodonda, aqueles que estão trabalhando, e a câmera que vai, para ver ela e Justino e que vai. Shhh! Disseram o que você vai cantar. Para ver ali, Mesa Rodonda, logo Mesa Rodonda, todos eles estão fazendo, eles estão trabalhando, que eles estão trabalhando, que eles estão pegadouros, que eles estão artistas. o sonho daquele Justino está no Acabali na chamada de rapazinho campanha acaba já ali Dionísio bem papia se conta com o mar você fecha negócio com Justino tem dinheiro que manda Justino você fala desse, desse, vai falar ele mata já não é isso acabou pedindo dinheiro, acabou fazer mais nada disso, isso se escolha tudo bem e se escolha, aquilo é normal a minha acha que uma gente outra hora, está tendo eu mando outra hora, a gente está falando no fim desse tudo, inveja se tem pecador que está crucificado a guinda, para se escolher, despe se despe é outro talvez já se cana cedo, sim mas fala Dionísio bom até conversa, acabou papia máscara, ninguém, sobre assunto, acabou pedir dinheiro, acabou fazer nada Dionísio cala, se pode papia máscara, cusas nabai, cusas nabai para ver se a primeira conferência que Justino faz, na rede social e faz, baiá Dionísio cala, guinte cala e estou na facila ontem na chamada de espéria rapazinho e estou na sede o colega que despe Justino participa na manga de campanhas quanto dinheiro que está pagado que não fala que uma pessoa se cadala nada uma pessoa se pula e tem na solidariedade guinense pensa que não nada, me dá no bilhete de identidade se ele que soube e que soube como pude falar aproveita tudo cusas que passam na vida despeca culpado paquila despeca culpado paquila não chama nome não chama guinte pa nome se tem guinte que barada a minha acha como Justino dentro desse cabeça e se biba aqui e se biba aqui se guinte esbaralha e faz e se biba que mande cara chama seu nome despeca manda que guinte para o despeca para o despeca para o despeca cabra para o da fala com a fato canutê um miliado na série de pgc que puy muro despeca humilha também aqui na tempo de despeca se ca sobe aproveita na si vida clica problema de despeca despeca tesso pai chigande cada quem pega tesso suzete gente de cá conseguiu aqueles cacibiquinhos que suzete senhoras e senhoras não falam como é estão na presença de uma combatente alguém que dê-se vida em circunstâncias pois suzete alça um dia que está aqui para riscos que passam para ver aqui lá mas a minha relação entre músicos com políticos e na América botou ali alguém que chama Trump se diante e não falava fuck you Trump na Guiné talvez nunca tinha aqui mentalidade esse é um facto na Inglaterra é mesmo que a gente fazia concerto e não coba um presidente mal e não coba primeiro ministro e não coba tudo mas não olha políticos para conciliar como é que não pode reconciliar fãs de Domingos Somos Pereira com o Justino Delgado qual que método que pode usar que aqui pode fazer para poder reconciliar de toda maneira a mim não fala como é foi infeliz alguém fala como é não a mim acha como é foi infeliz aqui aqui para direitos que fala como é que é que é para mim e era para agora como é que não pode fazer para reconciliar essa porque toda maneira que você é de guineense para mim e um alguém incrível para para Justino Delgado e como é que não pode fazer a mim acha Justino que foi infeliz a minha filha espira nem cadou o tabaco e foi infeliz para alguém que tem nada a ver com bom ali Dionísio para respeito ainda que Dionísio tem para ele e publica tudo coisas porque ele conta ele tem o telefone ele tem documento ele tem mensagem se um outro alguém que me tem problema ou me tem outra coisa que respeita Justino ele publica aqui coisas tudo mas Dionísio para explicar como é que isso começa a fazer Justino só eu consigo atender Dionísio o telefone e mundo mas ele escolhe ninguém cana crucificar para aquilo Justino pode cantar para quem quer mistir que ele gosta de Justino não gosta de música não conta mentira ele é artista e tem esse talento se olhar com o dinheiro que pede ser nadal e pequenino para ele e tem essa vida e tem essa família que que mandem na pagá aquilo e pude bacana para aquilo muito normal se não que Deus vai falar Dionísio um bombou deixá-lo se me fosse escolha acabou pedindo link dinheiro cuidar com fascinado Dionísio continuando aqui mesmo silêncio e tem a opção e justino foi infeliz a mim no lugar de justino a mim no lugar de justino para que Dionísio papé a na rede social na fala dsp pediu desculpa a mim a minha lugar de justino que la can a fascina bing sumar com vir social na fala dsp desculpa ontem raiva de guinti 555 perto boco punga de forma para bien acha que justino faça e tem raiva de guinti bin natural na dsp ma pete am guinti para aquelas telé nome pete chame a nome na ma pera 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 o cibitam prop manda que está paga e patrão né a você caro o ma jau patrão ta paga mas que significa que tem que paga patrão se tocar o ma jau botar leva firma que leva para tribunal e que condutor não firma companhia que tem dinheiro que leva para el que manda e tem que pedir desculpa pecado sou árabe tá pedindo desculpa eu tô desculpado e o cunsi é alguém que tá pega para companheiro primeiro alguém que não avança para o cunsi ele assim que seria não papel de pecador com cunsi não não ele se maneira de ser sim pecador se cunsi louca teve oportunidade de sentar com ele para um minuto ou cinco minutos vou falar mal mas se tem oportunidade de 2 ou 3 minutos não tem que ele tem talento que outro dado oportunidade de bair e que significa como ele justine menos prezado não não tem que acompanhar oportunidade quer dizer que que contente pode contento ele pode dizer como era calado no coração dele não eu não falei justine canta canta na legislativa canta só para cantar 150 mil euros armando 50 mil euros sudan que lhe ande denou e e e pabia dionizio conta com am incana tam compromisso kubo armando aqui concebi como an capo de face nada o que compone fácil e fala 10 pk pega telefone para ligar pabia de papel de rede social ppui 10 pk tenta ne coisa de ligar e fala fácil sim ou na façú sim vim cá façú sinta na rede social pgc tem organização e tem guintis que delegado para arrumar com artistas badionizio do guintis com mande papo pq pabia com pbk hospital quer dizer se pbk ligar pbk hospital ou ele para pbk ligar ele próprio pbp pbp pbk se pbp pbk nem se pbk fala pbk pbk da pbk 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 cinta na rede social e pbk pbk e pbk que fazia o seguinte a bolsa na france na paris a nós tudemos non poder da culpa no falancas que que acontece mas não tem por exemplo um terceiro parte desse problema tudo que é assim promotores de eventos de Justino que avançaram em algum dinheiro, estáviam quase tudo usando papel com promotores e falam que boa opinião acerca disso, porque tem um grito de boicote ou um grito de falar com uma pacadinha de bairro não é assim como Justino tem fãs, cotei a bairro de bairro e vai puxar a orelha, mas não vai a boa opinião, como não pode ultrapassar aquilo porque não é papel de não esquecer Justino, não esquecer PAGC não esquecer Domingos, mas não pensa naquilo, imigrantes que vai para buscar dinheiro também há muitos anos, é na promovê-la que é que é boa opinião Armando, Armando, pode falar isso a mim, na minha ponto de vista Justino Justino que pensa naquilo nesses coitados que lutaram e que assim como aquilo que trabalha só que eu achar dinheiro é pagar e para fazer os eventos e que pensa naquilo Justino que preocupa para mim é que está mais de um parte do cu e pega na mão e que preocupa aquilo que eles ganham e perdem que é esse problema ele não interessa só para ter esse dinheiro a mim, a mim falando na Bahia esse espetáculo, para mim é de quê? cantar para o Maruco que tem nada a ver que tem nada a ver que ele recebe opção mas olha, Armando, para ser sincero dele que manda aqui direto Justino, faz assim um canabai de espetáculo Justino um canabai quem que ela faz assim que inventa um concílio não está tratando muito bem mas um canabai um canabai que ela esquece a mim canabai Isabar Isabar não tem que sofrer para um outro não sofrer para um outro sim mas isso tem que guardar a mim conta Dionísio fala para não sofrer para que alguém não sofrer mas o pecador tem que pôr mão na consciência tem que pôr mão se ele é um outro alguém e acha como aqui que os astudos castavam direto que é facilidade de legislativa Dionísio vim chamar ele não negocia Dionísio tem uma sermão para ser o frontal com Dionísio Dionísio, olha 5, 5, 5 passava na legislativa para ver Dionísio que fazia uma parte de guintes que papia que é na legislativa olha e dá chamar Dionísio 5, 5 passava na legislativa que eu nunca contente 5, 5 que é tratando miste papia que o chefe miste popung em contato o chefe pecado não funciona e nós buscamos se Dionísio juga não pule em contato com 10, 5, 6 para papia para contar que ele é 5, 5 que passa o que ele já sabe é tratado 5, 5 e tem artistas que estão ali na França ali como é o nome Malan de Mama Xombo e tem outras coisas que passava e que conseguiu e depois não tem conhecimento como 5, 5 que passa E manda pulo, e manda pulo. O marido estava envolvido também. Exato. O marido estava envolvido também. Eu falo, olha, são as cinco, cinco na paz. Nenhum momento, eles me falam, não pode ir para o pecado desse, porque está na tua banca. Eu falo, se não eu tenho esse contato, manda mensagem. Ele, na hora, se está ocupado, ele é um pecador, a hora que se está para descanso, é que está para descanso. E está sentado a revista tudo, mensagens, chamadas que recebem aqui, capo de batida na altura. Ele está retornando a resposta. Assim que eu falo, eu entro em contato com o despreco, ele falo, pô, ir no avião. Ele não está na água, não pode mandar o bilhete, para estar na tua banca. Mas tem dinheiro que eu compro o bilhete, e eu vou te dar. Assim que eu falo, assim que eu falo. Assim que eu falo, porque eu falo, porque eu falo, meu marido, explicar, que ele paga, ele falo, que ele não pode falar, que ele não pode falar, que ele não pode falar. Ele não pode falar, ligue a mano, que eu não consegui pagar. Eu falo, que ele não pode ligar o despreco, porque eu estou sempre preocupado, mas eu não ligue a sua esposa, eu vou se empanhar, não explicar, e eu vou transmitir o despreco. Eu falo, mas se eu tenho o número despreco, mandar mensagem, eu vou se responder, mas está ali, não é mensagem, não respondeu. Assim que eu falo, eu falo, Eu disse, finalmente, vou botar, para quem não está na minha conversa, a mim está analisado direito, vou botar a bola no campo de Justino. Se Justino vem amanhã, publicamente, nem se um minuto e fala, você vê o quê? Não foi muito infeliz na minha conversa, não foi muito emocional, faz-me ver como ele usa óculos para disfarçar aquilo, frustração, tudo. Se fala aquilo lá, boa na pordal, não na pordal. Claro, o que não na pordal, todo pecador está já retapordado, Armando. Pois é, nem despedir, que sinta nele, que leva mal a conversa de Justino. E que leva mal, porque eu vou subir aqui lá direito. Se você cair, você cair, você cair para ir visitar, e você vai, doc? Primeiro alguém que dirigiria na cara, vai falar, mantém, doc? Sim, senhor, na Federação de Futebol, lembra? Exato, primeiro alguém que iria, vai falar, mantém, doc? e depois de cacauca do que tem ninguém disse que acontece manga de cana mencionar seu nome ali para bem estar em presente ninguém que contasse a não adianta que não é o juro mandio é justinfo e infeliz e para ver se que o saque pensa vai a face ela que não fazia sim para ver se que contente de unido entre em contato que é para falar de unido cinco cinco passa na leitativa gente que negocia comigo é que a facin cinco cinco manca contente se mostrou lá do presidente poupa um papel com presidente justi o mesmo que oi oi daquilo radionismo na levar recado a despi e na levar a cara despi é coisa nesta outra passada não tem certeza de como se despeci de uma cinco cinco passos vai permitir lá com que se capas despi outro que o saco na fala outro que o saco na fala lá mina põe na mão na fuga paquila pabe a ginkum tarba daquele canto tempo um sebi não sebi mas justi nunca faça que ele pabe esse coisa que pensa faça justi não a mim acha que uma se metam a dinheirica cobrado ele não acha tampouco e com a consciência vina pesar com a mande vista né coisa assim tudo pabe é papia e depois eu sebi isso e na pape coisa que sebi como envolve manga de outro guintis outros e se colega de artista próprio e na fala até evento de bubá aqui em ca se biquem em ca se biquem pecado rogo com o saco do papia com o saco dentro do coração não tá matando cabeça próprio que aqui que contém contém com a lua perdi suzete é senhoras e senhores e as minhas senhoras e senhores de cá só uma pessoa qualquer e alguém que trabalha como protocolos domingos de domingos mostreira com esse menino portanto toda gente que está à volta de dsb ali com si e sebi e não está pedindo só para ir manter calma não vai para silene alana para pedir também um alguém fala como não apoiçou gente que está contra justi não é que aquilo é de fatima vera como já fatima vera e um alguém também tem essa opinião qualquer um som de mostrar uma opinião diferente de silene ou diferente de de suzete bom tem paciência vou falar com uma boa missão entrar favor da boa opinião na base de respeito a silene ali na teomão gás se que é que não acontece manda teomão ok na base de respeito porque ele que é que não existe reconciliação entre justin delgado com se massa que tem grande grande para mim e grande justino mas e mas e mas é essa brincadeira que nós estamos dizendo assim como dsb mas portanto não é para pedir duas gente duas segura que está na escala a silene não ligou um caso não é para saber que é que não acontece bocana bocana tim de bocana panha vai ali gosto não com uma caceta não pronto e fala não com uma bocaceta é que sebi bom se tem ali em que me senta peda-se opinião a peda não vai destino de quem falar para ir até pedir para ir até vamos lá ver ou para ir até tu não não tens câmara não tá dar manda-me um convite tá bem vai vir até e e uma pessoa muito envolvida na rede social portanto se opinião sempre sempre uma opinião válida gregório fala com uma palha legal não vai gregório gata na câmara gregório gosta que tem a câmara e saí do embalo e a saí do embalo miste tem o lipo aqui não vai não tentar o saí do embalo e caseta saí do embalo caseta eu e eu e o joquina 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 catena passinca se joquina catena câmara vai catena entrar na tampéu joquina sana visão ca se rei de sadrito ou não joquina rei de sadrito ela dan dan de clele e cadam de clele e cadam de gregão boa noite binta boa noite boa para ninguém cana de fin de mario gomes fala com a ninca definida espé a miss pabu entra sumisti sumisti papu no vai no e aí 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 e assim muito importante em irmãos panó conversa panó e o elmer barbosa bom dia botaram boa noite tudo canal o volume está à frente mais uma vez parabéns para o programa ontem não conseguiu tem aqui pesos pisados de opinião pública guineense tem paulo gomes assim como doutora como é que se nome primeira candidata a presidente de guinevisão minguer e foi muito excelente obrigado por esse entretenimento obrigado por esse canal é esse muito importante se você tem uma opinião diferente que é que não misture diferente ou tem um ali que nunca pode deixar a de Tchomal, porque um alguém também na rede social, um alguém opinionista, com um gosto chulo desse programa, muito embora não coube, a língua que está para a Pia. Não vai não de ouvir. Virgínia, Mendonça, Sanca, mais conhecido para V. O fácil lembra, porque o Pia eles vai bapam o nome. Sabo aí Vieira, está para ir para ir para ir para o V. Para ir para o Mabarato. Sabo aí Costa, está para ir para o Co. Sabo aí Salvador, eu já falo Tuga, pois Sá, foi Mabarato, duas letras só. Virgínia, ela não chamou também nada, não sei o que é que se passa. Dando que lê-lê. Não sei só o que é que não passa, em Canadá. Os humanos já falaram como imagens estão muito mal. Vou contando se imagens estão muito mal ou não. Vou contando se imagens estão mal ou não. Porque já aconteceu para ir ontem. Já, doutora Antoineta Rosa Gomes, é verdade. Esteve ontem no programa. Não teve prazer de entrevistar. Dele mandar as perguntas. Não é que a mim tem condições de continuar. Então, e foi uma noite muito bonita. Sparkman, Sparkman também pedi linha. Então, olha, é tudo isso que entra, que dá a sua opinião pessoal. E não tenta chegar um consenso ao nosso programa. Como é que não podia, a nossa fã de Justino Delgado, como é que não podia conselhar? Sparkman. Oi, boa noite. Não tem a câmera ali perto. Eu estou agora, sabe, a gente vai dar para a cama. E não falamos aqui do povo de Guilherme de São. Então, a coisa de Justino não vai o mais rápido possível. Eu não faço ela. Não lembro de falar de partido. O PSG ser outro partido. Eu não lembro como eu não falo de política de guilherme de São. Justino está com jovem que começam a cantar. o Justino, e que é um personagem pequenino. Então, ora que personagem, sendo de grande, sendo de público, tem que ter certo tipo de inteligência, certo tipo de maneira de pensar e maneira de agir. Ok? Sendo de PRGC, ou sendo de Madem, soma um Justino, que uma figura pública, soma uma maneira que é bom falar, porque a minha fã de Justino, a minha, e um obturdo que eu falo fã de Justino, a minha, a todo mundo é de Justino, nunca se vi na casa de música que está cantando, porque a minha fã de todos os tipos de músicas, músicas latino-americanas, que lhe dê nha opção de dormir. Mas, ora que não é um papel de democracia, não é um papel de partido político, eles têm que ter a responsabilidade de se vir como, a minha fã de um partido político, e que até fala como a Justino é artista, e tem que ser, quer dizer, Justino é de PRGC, ela é uma figura de PRGC, e que importa a quantidade de dinheiro contra o partido Nadal, porque Justino, se militante de PRGC, nem se PRGC Nadal for ele, tem que estar na Forrela, PRGC. E esse que é o problema, porque eu poderia abandonar o partido no momento de guerra, irresponsabilidade, eu tenho que falar de Justino, verdade, seja se alguém, seja se alguém falar como, e que a Civi cantou, é outro dirigente do partido, fazer mal, e que a Domingos Simões, espera que eu passei mal, e que tem nada a ver, e que a Fala do Partido Político, então, se não é o Michael Jackson, outros, não faça comparação, e o Sundor, se ele deu um partido de Senegal, e o Sundor, que não vai mudar de outro partido, porque outro, e que não vai de acordo com outro Gintis, não, no mesmo partido, e não ficar nesse partido, é resolver problema nesse partido, é que está cansado, Gintis na Guiné-Bissau, porque Gintis está tendo a responsabilidade civil, que é que um partido, que é que militante de um partido, que é que está levando de um partido, principalmente, Suma Justino Delgado, que é um figura muito bom para partido, e Suma Domingos Simões Pereira, para a PEGC, também não é assim que Domingos ir para a PEGC, porque Domingos pode ter mil problemas, que Gintis nunca é que não abandona a PEGC, Armando, pode ter mil problemas, que Gintis, dentro de partido, nunca é que o cara não abandona o partido. Nunca sei o que é que não aconteceu, a imagem de Spackman está parada, e imagem está parada, e imagem de Spackman está parada a partir da Itália, e muito, Justino fala como ele é que é membro, atenção, como ele é que é membro do PEGC, ele fala aquilo, ele é simpatizante do PEGC, ok? E tem uma diferença enorme, para a PEGC, 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 está apto para essa contribuição também, e... ok? Imagen, como a imagem está péssima, a imagem está mal, o catapanho está mal, está péssimo, e depois, se eu tenho um telefone de Dubai, suma na paula, então, não sei o que é mal, se eu não posso ir ao contrário, já vamos lá, o que é que eles vão ligar, não colheram a imagem, a Beatriz, não, não, não tem retorno, não tem retorno, não tem retorno, a gente fala tomar dinheiro para coar mal não não tem nada na rede qual é o silêncio? a gente tem mais com o Nhamã na Virgínia Virgínia e uma pessoa que tem essa contribuição grande na língua mancãni esse é muito importante e depois a gente uma é uma bautizada para ver mancãni uma é minha prima, prima Fátima não fica surpresa é possível que uma Fátima tem um papel mancãni tão perfeitamente é uma maneira que tem um papel mandinga essa é uma coisa estranha para mim e graças a Virgínia que assim mancãni sirva minha prima Fátima tem um papel mancãni tão bem Virgínia, aí nega não, não está ligado só conhecidos quem fala assim? não, não, não não, não não está ligado só conhecidos e cámar, não está se atendendo de estudantes quem fala assim? quem fala com a gente liga só conhecidos? não não, não está se atendendo de estudantes olha Raul entra Raul não não liga só conhecidos não não liga qualquer alguém quem fala assim? espérate não, não vai ser mágico aquilo que não combinava com a gente Raul e eu estou falando do que dono o papel porque dono o papel porque dono o papel porque dono o papel e foi claro naquele papel que é que me se mostraria gente naquele eu como a Justino Justino como se comporta e altura de nome que dizia na Guiné-Bissau de que que ele te representa para Guiné-Bissau e Armando se a mim fazia um curso ali com o boco um contrato com o boco ou um papel com o telefone nunca tenho que vir a mim como homem nunca tenho que vir na rede social para vir a minha bata-papial em primeiro lugar depois domingo se não espera se ela ligar Justino e tem problemas e tem coisas chamadas de todo lado do mundo e tem dificuldade e tem mangas de coisas de resolver portanto Justino e bem para mim mostrar a gente de como está com a água de domingo de semana estou aqui na chama de responsável se Justino começa talvez e tem que vir a minha bata-papiala e tem que vir a minha bata-papiala Justino porque lembrou por favor de como man de As lubrata e assim por favor ter uma bata-papiala escolher o dos são pelas se a considerar como uma boa arma consiga para os Modera. Modera. Abandona a rede social. A rede social é capaz de ter outro palco, que a gente costuma ter o joinha na cerebral. Tudo, a maioria de bufãs, está profundamente desolvido. Se contra Justino, desligado, não tinha uma equipa de Badomingos-Manspreira, ou que nova direção de PSGC, como irresponsáveis, como irresponsáveis, Antabou Justino próprio, para virar concerto ali na Paris, num período onde o número de infectados, de coronavírus, não aumenta. Quando a gente não vai estar lá, sem máscara, sem coisas tudo, aquilo é irresponsabilidade. Não tem nenhum caso de quem mais é o irresponsável, é o próprio do Arral. Não, mas pode falar com a gente que tem isso ali, que é a gente que é o promotor. Não, 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 não. Não, não, responsabilidade. Abou, como uma figura pública, Justino, como um alguém idôneo, se vou na papel de outro alguém, como uma unha, como uma senhora irresponsável, abou, tem que ser o responsável, nem se contra... Para já, gente que não faz aqui evento, é não cura o risco de ser evento que acabar. Porque eu vou fazer coisa ali privada, por exemplo, eu vou falar com uma unha, fazer festa, o casamento, vou chamar gente, e um coisa, mas eu não faço com certo, e tem trâmites que eu tenho que seguir. E aquilo ali, não tem que ser, como é que não é que eu tenho que ir? Para não ser dois, e curar eles são de direito. Quem não tem atenção mais, não é que eu vou falar com Alberto, que eu vou falar com ele, como é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer aquele evento, que eu organizar aquele evento. E aí, eu vou chamar de responsabilidade, porque uma gente ouvir, um dia, eu vou falar com o meu concerto de responsabilidade. Antes ou depois? Antes ou depois? De quê? Antes de chamar a responsabilidade e antes... Não, tem que chamar a responsabilidade para ver de que direto que faça e com o timing. Não, não, não. A minha papel não é coisa para amanhã. Aham. E foi... Justino falou sobre isso. Mas assim como a decisão que tomava, o concílio que era, como é fácil nesse momento. Eu tenho concertos, como é fácil. Mas é fácil? É bem fácil, sim. O que eu percebi que eu não falo, Armando, é como ela não falo, ele, Banecos, tem que chamar a responsabilidade. Por quê? E não prejudica eles. Justino pensa só na sua cabeça. E pensa... E tem um coisa ali naquela que a gente tem capo de nota. Você viu que eu fiz um congresso extraordinário na PGC. Para mudar. Para ver que aqui Justino não vinha para mim e me falava, para tirar aqui direção do PGC. Meninos nunca se biquem. Se encontraram não na luta não para acabar com a peça. E como é para acabar com eles? Para falar eles com uma boa descansa. Boa descansa jovem para levar com isso ali. E não ouviu alguém, Suma, Domingos, Suma Esperera, que tenha, que tenha sido reconhecido internacionalmente. E foi bem responsável, e é responsável de uma grande organização que se apelha de pé. Se apelha de pé. Eu não entendi. Ele faz esse discurso nas Nações Unidas. Justino tem que ser mais humilde. Ele pensa como humilde só como a Pabia, porque tem carro, porque tem casa, porque tem coisas ali sem tudo. Responsabilidade também é aquilo lá. Você pode ser humilde, você tem casa, você tem mais de vivência, você tem mais humilde. Humildade, e que começou como a Pabia Boutene, o pobre, não. Humilde é uma maneira de comportamento na sociedade também. Você pode ser humilde. Por que você está falando como uma amique de um de Guiné? Onde que o PGC não é para ir para o poder, a amique de um de PGC no poder. Justino, você vai ter filhos de Guiné, e você vai ter filhos de Guiné, e você vai ter filhos de verdade. O que é bom fazer? Outro fazer de outra maneira. Mas você pensa só aquilo lá. Justino, eu sou muito, muito, muito desiludido. Como alguém que quer se bairro na bairro de ajuda, não joga junto, não faz tudo com ele, não conviver, ou o povo já está contente, ou o povo já está contente. Mas não contou mais um coisa, o defeito de Justino. Justino, se defeito maior, ele põe dinheiro diante de tudo com ele, e que está resolvido nada com o dinheiro. Ou pode falar que ele é de um artista, né? Ou pode falar de um artista que está fazendo? Desculpa, eu sou um pão, eu sou um pão, a DIVA. A DIVA, sim. Não na funda a DIVA. Não chama, buca para o Sique, buca para o Sique, contando como é que é por vir, porque tem problema de gargante. Que está operando, se eu operar, eu não. Não chama Justino. Primeiro, não chama próprio Justino. Não chama Justino, para pôr com Justino, Justino, põe preço astronômico. Ali, não chama o nome de preço, que Justino põe. Não pode pegar com Justino, não pode ir com o presidente de coisa ali, Hercurano Soares. Estou aqui Justino, estou aqui justindo, falando com o Manaus, a Bocavo lançando na música, que é a voz grande de Bairro de Ajuda. Não pode pegar com Justino, aonde com a manhã. Ami, a Bocavo, bem-vindo, como é que é o próprio Rucas, irmãozinho, tudo, gente, a gente pode pegar com, a gente pode pegar com Justino, Justino, dinheiro, dinheiro. Não é um minuto, mas Rui Sankara. Não pode pegar com Sankara, não fala com Sankara, não comecei na nossa associação. Não tem dinheiro, para não pagar o salão, para não pagar o dinheiro todo. Não dá para não contribuir, não pagar o dinheiro, não conseguir fazer uma festa. não fala Sankara, Rui Sankara põe duas vezes menos do que Justino pede. Uma Ocheibim bimba, se festa ocorre drito, gente, pate, pate, Sankara, dinheiro, manga dela na que festa. Não entende? Mas Justino nega, depois passa na que festa, aquele dia. Primeiro festa de Bairro de Ajuda. Justino passa lá para Baconsa, sabe o que você faz na coisa ali, mas ele nega, ele nega absolutamente, para ele, que é dinheiro, só ele não fala só como é dinheiro. Quer dizer, a Diba que não comecei, tem que resolver problemas, o problema de Justino, que Justino, com 50 e tal anos de idade que tem, quase nem vai fazer 60, você resolveu o problema, de coisa ali. Você pode, por infelicidade, ou por insucesso, atribuir culpa a Domingos Mós Pereira, Domingos Mós Pereira, de que geração, desculpando, Domingos Mós Pereira, de que geração, que vim, para vim, vim mudar, que coisa, que indignou isso tudo, bandidos que estão na PGC, peça aí, peça aí, nem se ficam não são três gatos, mas peça do que mais gatos, tirar algo. E tem coisa que anos, não aprendi na PGC, não aprendi na PGC, não aprendi na PGC, vai dar ajuda, e sofrer, sofrer para outro, não reconciliar, porque anos, não me soube ninguinho, de vai dar ajuda, Justino, e tanto de vai dar ajuda, somos amigos, porque, e lá, não conseguiu, lá, não jogou, lá, não grita, exatamente, aqui, como está, querendo, menina, estúdio, lá, não sabe, menina, de vairo, como é que não pode reconciliar, Justino? Mas eu sou, eu sou, inconsequente, que Justino, cedo, para mim, para falar com a, ah, eu sou roubada, não me ajudas, não tem fama, não tem, eu vi só discurso de veneno, roubada, não me ajudas, não se que, invejando, nunca se que, domingos não me vejou, domingos, e alguém formado, e tem manga de formação, e pode balizar a cabeça, se Domingos falasse, e deixa, pê, e não vai trabalhar nas instituições, de renome no mundo, quem tem dúvida, de que, lá, quem? Quem? Não contou, como a mim, tenta de manga, de ver se, de tomar, de domingos, para pql, nunca está podido, nunca está podido, para ver de que? E tem essa agenda, e tem essa agenda. Não entende? Eu não pyro para uma manta, minha mãe, com o filho de lhe combate, de que, tipo, eu, dize, cinco, para ver de que? Apolo também. Não, não, não pode fazer aquilo, nada, não tem que ver como é, não tem essa agenda, se tem um momento, de vir vir ligar, porque algumas vezes, não vai conseguir para nós, amanhã, a gente se ligar. Não entende? Mas, justamente nunca fui para o próprio, não o meu papo, ainda vou falar como é, com 15 mil, para ir na rua, para ir para pegar aquilo, Ele vai ter a causa de todos os outros artistas no futuro. Porque nós não mudamos a coisa na Guiné-Bissau, né? É a coisa de pagar artistas assim, a sacraltar assim, não é capaz. Você contribuiu com o espírito para bem-vindo da P.G.C. Bem, você tem o espírito. São 150 mil, 150 mil euros. Não é brincadeira, né? Não, mas eu tenho 15 mil com o homem. Não, eu tenho que pedir 150 mil euros. Suana, né? Suana, né? Suana, né? Suana, né? Não, não é? Ele que não conta. Ele que não conta. Ele que não conta. Dona, sim. Ele que fala Dona. Mas é uma coisa, é tipo Nare. É uma coisa que tem 15 mil. É uma coisa que, por isso, Kuma, talvez eu sei o que ele vai dar. Porque talvez ele vai ter seu filho. No tempo de Mãan, Bacay Sanya, no tempo de Nino. que outros campanham tudo. Esse que falha de PJC, que a nós não me separa como se muda radicalmente na Guiné-Bissau. Não tem na escola. E tem que estar fazendo campanha de alfabetização. Que dinheiro sudo que está põe na campanha? Na que campanha que ele levado para ele? A escola, para ensinar a gente, como é que a própria de Mores, estou com o chique lá na Cobucaré, para a gente ensinar a lei, para a medicina cedo, para ser gratuito. Domingos, na Evro, um contato, um falado com um amigo, tinha que aderir completamente para ser um militante assíduo. Eu não comprei o que falaram na luta. De como agentes de cuidados de saúde gratuito, escola gratuito. Não tem recurso, Armando, não tem recurso para fazer aquilo na Guiné-Bissau. Se os recursos for sendo bem bem geridos, bem geridos, não tem nem possibilidade de gente bater a estuda para tudo que tem na escola. Não tem necessidade de ter analfabeto na Guiné-Bissau. Mas quando o bimbing entra, tudo não muda. Não não fazia campanha de alfabetização. Não tem recurso para fazer aquilo na Guiné-Bissau-Bissau-Bissau-Bissau-Bissau. Não tem recurso para fazer aquilo na Guiné-Bissau-Bissau-Bissau-Bissau-Bissau-Bissau. E na saída da PSGC. Então, não tem recurso para marcar. Não tem recurso para o 21 de setembro. 21 de setembro. A boa dia é a campanha com você. 22 de setembro. É a palavra na saída do vitorioso. Essa é a saída da PSG. Tudo na saída da PSG. Na PSG, não se fica na zona sem pessoas. Não se fica na zona sem pessoas. Está bom. Não tem recurso para fazer aquilo. Não tem recurso para fazer aquilo. Mas Justino e Arapé, eu vou pedir desculpa. Porque falta próprio para Alberto. E faz eles mal. A boa hora é que eu tenho compromisso. Eu vou fazer concertos. E a maioria de pessoas que estão ali na Paris são PSG. A maioria. E a gente está contente. Eu vi, por além de pessoas que estão na Bahia de Suíça, eu vou gastar dinheiro para Bahia de Suíça, 50 de setembro. Eu vou pagar mais concertos dois dias depois. E tem a gente que ainda pensa, mas eu gosto de ir para o Justino e de ir naqueles próprios e pegar Bahia. Uau. É. E só isso que eu me estou falando. Muito obrigado, Raul. Aos. E um coisa que aconteceu a Aos. Não na Papia. Porque lá contou de envolvimento de música com política. Fátima Vieira, que é a primeira linguagem do Papia. E filha de Oswaldo Vieira, homem com o puro nome de aeroporto internacional. Oswaldo Vieira. Depois vem o Suzete Dabo, Suzete Dabo, e um alguém, não está a falar, Insider, está dentro do PAIGC. E um alguém que está trabalhando no círculo de protocolos de Domingos Monspeira, com o Paulo Pereira, e não só, mas do PAIGC, naturalidade, e põe-se dentro. Esse último alguém que pode assim, e filho daquele grande homem, chamado Chucho Akson. Chucho Akson. Portanto, e combatente de liberdade e pátria, Raul, e também filho da combatente de liberdade e pátria, custoda na Cuba, na Rússia, e um alguém que conhece o PAIGC também de pé. Com um tudo. Então, qualquer preocupação do PAIGC está nela, é estar sem ter conversa aqui. na Rússia, 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 Se você quiser fazer a câmera, não se perver o que você quer. Não tem convite. Não tem convite. Não tem convite. Não tem convite. Se você quiser, não tem a câmera. Não tem a câmera. A câmera está toda a câmera. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Silene, ela não tenta ligar mais. Ah, ela não tenta ligar um cassinador não. Ok, tudo de maneira que cedo, e de maneira, maneira, maneira que cedo, ela não tenta ligar mais. Foi um juve. Se conta, ela não tem não. Não. Irmãos, bom dia, botar ou boa noite. Consoante tempo e espaço. Silene, ela não ligou mais. Não sei só o que tem aqui. O que é que aconteceu? Redica, Castão, Nandrito, Oi, Kuma. O que é que aconteceu? Que Paula Ayrish dos Reis, bom dia, botar ou boa noite. Então, a mim que assiste o que é que aconteceu, né? Perante tentar, e tem alguém que eu pedi. E assim, a mim que eu pedi, talvez, de maneira que não estou usado. Não é que não estou usado. Horizontal. E aquilo é que tá pui com que, o cara, eles ficam na canoial muito, muito bem. Assim, em termos de, hum? Não é que eu vi? Bom. Então, a mim, cuidar, e man... Justino Magno, né? Joaquim Almeida. Que espaço, rapaz. Fátima. Fátima Vieira. Ah. Joaquim Almeida. Joaquim Almeida. Joaquim Almeida. Joaquim Almeida. Não quero sei se Sirede está direito lá ou não. Joaquim Almeida está muito coisa a tempo. A Luquina reclamou com uma vampira e outra música. Não. A mim, a mim, a mim, é um fã de Justino. Só que, olha, não quero saber. Pera. Ah. Não tenta ligar Joaquim Almeida. no Canadá. Se lembra? A mim que se vê o telefone que tem ali Ah... O Nhancho Sérgio, Sérgio, não toca palmo só um... Ok, para tentar ligar mais de novo, a Midana, parece que ele tem a opinião, Midana, de Canadá, não tem a câmera ligada assim que não fala. Não tem a câmera ligada. O Sparkman é para deixar para terminar. Ok. O Sparkman é para deixar para terminar. Ah... Oh, Armando, disculpa a minha bateria de telefone que estava lá. Então, em caso de si bonodinho, Armando Bonodinho, vai ensinarte a cabeça. Certo. Então, eu vou falar com a... Isto é minha responsabilidade. Pode dizer com a... A mim que tenta notar na gente, que possume a gestione, verdade? A gente tem que ter a responsabilidade de ser a ação, que é queira tirar da boca a Justine, que é menino. E alguém muito instruído, e passa já na manga de vida. A mim, não pensa como é, por ser, na minha própria própria. Mas, o que é que está acontecendo com a gente? Tem que respeitar esse partido. Tem que se ver que é que é democracia. Porque... Alguém suma a Justino. A hora é que sair um partido. E que eu tenho que falar, eu não vou procurar. Isso, saiu, saiu, vai! Para mim, sem ter minha partido. Alguém vem para mim... Adelina minha partido. E por que ser fiel a mim? Partido é coisa de fielidade. Eu tenho que ser fiel ao meu partido. Seja como for. Então... E que quinze mil, e que duzentos mil, e que trezentos... Quatrocentos mil frangos se faz. Nós estamos na parte da República de Guiné-Bissau. É eleição para a democracia, para o bem-estado de filhos de Guiné-Bissau. E que atorosa que está levando a gente, não faz a democracia. E eles estão entendendo que é que partido na Guiné-Bissau. Eles estão entendendo que é que democracia, que é que povo. É que o que é que o Guiné-Bissau está assim. É que o que é que o Guiné-Bissau está assim. Porque é impossível uma figura pública, Suma Justina, de grande peso dentro de um partido, onde o partido tem necessidade de que figura pública, para eleição eleitoral, que figura pública está desse partido, para ganhar dinheiro e ir para outro partido, para ir daquilo a voto. que significa armado, que significa aquilo? Na democracia. Traição. na democracia, Ana. Ele... Na democracia. se ele fala ele de PIGC a melhor que ele não fala a mim de PIGC então nada que eu pude tirar de PIGC ou quem precisa ter a responsabilidade de ser papo, de ser boca ou quem precisa ter a responsabilidade de ser mesmo porque ele tem um discurso onde o Justino fala como Domingos Caligal e vai ter que conquistar vidro de carro cenário de gênero a partir de instituição cada quem tem esse ramo e cada domingo chama Justino para falar de Encanta e tem que ter legado para fazer aquilo e tem que falar de organização a minha outra orientação eu vi cenários de Guedes de Guedes de Guedes de Suma e Justino se está falando então como a gente não pensa assim para na Guiné quer dizer a mim quer dizer guinense tem próximo a Justino assim tem que estar pensando ou até se um coisa de gênero Guineve só que não compro nunca Guineve só que não compro nunca assim como a Justino Justino Delgado um figura pública uma figura pública ela pode fazer principalmente para que gente o gasto sem dinheiro o gasto sem tempo para fazer um concerto então a gente não fala não para poder a mim se for se a mim presidente do PIG você pode poder um figura política é um figura de um partido que ela prejudica na eleição o que pode na Europa o que pode acontecer no país de desenvolvimento o que pode acontecer o que pode acontecer o que pode acontecer o que pode acontecer na Inglaterra Domingos Domingos se na Inglaterra bom, na Inglaterra que eu gostaria Armando, desculpa não falou se na Inglaterra que deputados de PIG se fosse que quem fosse PIG se conta a gente de negócio como a mínima ideia do que aconteceu na Inglaterra que eles porque quem tem noção que aqui democracia que aqui traiu o partido que aqui vota contra o partido na Assembleia Nacional de Inglaterra um membro um diputado de um partido na vota contra esse partido que ela morre aqui mistério claramente morre aqui mistério tirando como partido na lei do tribunal a população desse partido que ela está na rua ela é sapasapal quem diz que tem que ter a responsabilidade de seja não no papel de partido político tem no ministério essa clata está acontecendo quem diz que tem que ter a responsabilidade de assumir um cargo de se ver que partido que aqui político e verdade é que o Spagman falou e muito importante é e uma coisa que Selene a mim não aconteceu ela Spagman falou de manchar mas vou ver não vai reguza ok Selene, não me pediu para dar uma amizade, não me mandou um convite, não sei se é que acontece, você sai e me mandou um convite. Selene, Ifa? Eeeeh... 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 Olha, é que se vê. Mas peraí, peraí... Eeeeh... Selene, peraí, vira, telefone, a posição horizontal. Selene, pare assim como é que ele é lá. Vira, telefone, horizontal, porque senão é Canadá. Tá bom? Boa noite, o estudo. Eeeeh... 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 Con schwer que você, ... depois de que o abrigou se você já mais à vontade é possível que quem se sentia ontem se sentiu menos a oss ainda que o fica nele depois o abrigou que o Dionísio pode não se sentiu menos mas fica ainda mesmo que minha raiva não é bem bem não, eu sofri um bocadinho não sofri 0,0,0,1 quando sofre ora que não sofrer verdade depois o destino cedo o homem e tem o homem e idade e bem e bem pedir desculpa aquilo é lá a máquina tenta ajudar o máximo porque o pecado é o Tayhara ninguém é perfeito ninguém é perfeito pecado é o Tayhara eu tenho que pedir desculpa publicamente a todos os militantes do PSGC que falta respeito a não presidente do partido e tem que me pedir desculpa publicamente se o homem não quer fazer vídeo se a cara não deixa eu fazer na casa se a cara não deixa eu fazer na casa para me ter mais na cara é para fazer eu me dou o desculpa e pedir desculpa curiosamente e tem uma coisa curiosa não é que eu não quero dizer se a cara fosse por causa de eleições se a cara fosse por causa de eleições se a cara fosse por causa de eleições se a cara fosse um dia a cara não tinha o P.A.G.C. no poder a cara não chegava nesse aspecto porque a mim sabia a maneira que a gente fala como a Justino nunca será a corra como é que eu estou a apoiar o presidente não, aquilo é que é verdade a mim fala como é que é verdade porque a gente não sabia a eleição como é que é ganhado não sei como é que ganha mas se a cara fosse por causa disso ninguém a cara não importava ainda passava a despreceber Justino com o P.A.G.C. até amanhã com o Obama até amanhã ninguém a cara não está e o primeiro que é que a conexão política Raul Papel não consegue a gente a cara não leva em conta e tem gente que não puxa para o congresso do P.A.G.C. como se domingo o S.A.G.C. realmente entenda o P.A.G.C. suma-se quintal não é que está ganhando esse dinheiro não é que está fazendo tudo bom, olha quer dizer, um bocadinho desprecebido a nós que estou e aquilo que fazem não está começando a papiar para falar com o Obama o que é que não passa afinal porque é normal na véspera de um grande concerto onde tem um investimento 10 mil e tal de euros para o Justino vai fazer o que é que faz mas também como se o homem está suscetível a erros e tem erros que não está cometido talvez é que a pera reação que acontece talvez ele pensava como pronto eleições que vai acabar tribunal decidiu e acaba pera um papel algo nunca pode papel na que altura também não dá benefício de dúvidas e um hábito que o Justino tem é falta de responsabilidade profissional que é que o povo está onde é que está nele o Justino está marcando um concerto 10 horas até chegar a menos de uma hora da manhã aquele tipo de prática normal não quer respeitar ninguém não tenho que ser sincero porque a mim com o Justino ante o mundo com o Justino o Justino não tem fama tudo um siloceno como sabe um papel albanho porque o presidente de África Livre tinha vizinha não caça cola não e não mora nem moraria eles moraram Justino que está saindo de África Livre que está saindo Justino falha para que a gente vem com o brimão com o céu e a gente que me chama e que sou apoiante a CPGC e a gente manda na baila para que a gente manda com o preço risco para que o mena para perder o único que eu posso tirar o Justino é que a gente não mora nada tudo e para ter uma verdade bem publicamente cabeça frio tudo pecador taiara ninguém que é perfeito a nossa turma taiara nem que é perfeito tem Jesus Cristo que é Jesus Cristo que é perfeito quando vai para ouvir erros de Jesus Cristo só quer sucundir porque Jesus Cristo e tem a manga de erros que é fácil que é fácil porque vem como pecador vem como um pecador Justino tem que vir publicamente principalmente vai pedir Domingos desculpa não 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 é que que passa que mamãe é mamajombo e tem cantor na voz de mamãe de mamajombo aquilo é que homem que não tirou o chapéu não 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 Porque você tem uma relação com o Dibi que eu preciso mencionar. Já, exato. Porque você tem uma nova, você vai ficar dentro de uma mãe. Você vai sair para lá perto da escada. Você vai afinar o micro. Se não, você vai ver que aquele papel é verdade. Como é que é que é que é? Qualidade de um ser humano, qualidade de um homem. cargar garante e papiar aqui na provisitina o garante suficiente para ter a responsabilidade que aqui na papiar que aqui papiar e pensar-lhe papiar e tem que me pedir desculpa porque a mim não gana para ninguém conseguir e não gana para ninguém chegar isso é vale, isso é vale isso passa, ainda passa porque a nossa turma não trabalha na que posição, não olha o que é que vai acontecer não pensa como é, passa, ainda passa muito, muito triste a minha amiga é fã de Justino, a minha amiga de Justino Justino é uma amiga grande com muitos anos não quer dizer que a minha vida nem serva Justino é uma minha irmã garante ele sabe aquilo, a minha pessoa bem conta ele sabe aquilo, se não houvesse se não é bem o velho, não tem como é barrado não tem nada pessoal contra ela se é tudo que toma, se declarações e a minha irmã garante e falta a minha líder respeito não gana admitir aquilo, nunca não gana porra aquilo também diz que a mim pediu perdão a minha líder e por debaixo ele não gana para ninguém nem nada não gana portar e um profissional de música não respeita a sua opinião e deixa um pouco triste, um pouco magoado mas pronto, é normal não tem manga de quem se trabalha batanasio independentemente das famílias que nós temos a nossa amiga Ba Sangara Baba Canute alguém que não gosta de tudo ou viva na Guiné e fica um bocado mas pronto, e passa, e passa a campanha passa, e passa olha, esquece mas que ele fica nenhum tipo de declaração possível que é a primeira vez que eu faço vou traduzindo vou traduzindo é uma coisa que é é a seguidora na faculdade disse que me vê como é que é bom conversa, talvez é é quem fala se se é bom ou não porque eu não estudo crioulo como dá para piar nunca se visse crioulo não Rodolfo Teixeira Mane hoje eu vim se cá língua que escrevi que é a primeira vez aqui na faculdade eu fazia 5, 6 dias hoje eu vim dele se cá língua que escrevi Rodolfo Teixeira Mane conversa Rodolfo Teixeira Mane e fala A, I, O, P depois a palavra Má Má, assim, como não foi lá de bom foi Má, a Mê que está falado se mal aqui na coa para conseguir se contra e bom coisa também para conseguir ok porque esse programa ali e amizade só não entendo outro não criticam outro pode ali escrever uns mensagens bizarras lá em CBC vou ajudar não, não, não não importa se prefiro falso ou não mas para não se visse com três coisas aqui na Escrivili e cá língua e sim na coa não em CBC e não 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 tenta acabar na rede social é programa ali Rodolfo Teixeira Mane para ter a língua que não ouvir a nós tudo para não ter nenhum outro bom amizade que não sai para ele só mais sai na linha 9 e para traduzir para tudo que não não sabe e não 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 mensagem como é fulano e na fulano é bom que sim mas aquilo e na coa como é na mão na fulano piti e o coche coche de piti contando coche de piti e esse Rodolfo e tem coisa que escrevi Rodolfo a mim muito assim na nota não pensa só que não nota mas o coche fala como é fala se cale a rafluta a rafluta a rafluta mandinga na civil logo e par cinco e como é escrevi sopa e repite a manga de biaz nunca pode a rafluta assim repite cinco seis biaz ou o coche a rafluta repite um biaz a falar um biaz mal e a jura de si bia fala também bu se encontrei com a man mal ou não para não se ver porque você vinha também e que chinês também além da colega quentino quentas como é que é chinês o pode continuar não continuar sim só não 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 falar o justino e a para quem está ganhando protagonismo que é que o justino papia na bem para mostrar como está de lado o justino a nós que idealistas a nós que realistas até não a não estude engenheiro a não estude doutor a red social a papia a tudo que tem direito a opinião tudo que tem direito a opinião cadê uma opinião consoante essa capacidade e é coisa de muito tem outro porque também só não patamar ou cantam dois três músicas com um programa de ontem em cana mencionar para não não é publicidade para ser com artista ou trabalha com música para que ninguém vai ir no concerto destino se quer mais vai não sai me fala que entra que está satisfeita que não sai e que faz pena para classificá-lo desculpa na vida minha papo é falando sempre desculpa eu te evitado desculpa cada pedido eu te evitado como é na balanta que escreve afinal Suzete como é na balanta a lacote como é cana fula carguim bom que dão a voz de sur e que balanta escreve mano não é balanta mano como é que não tiver reconciliação com isso mesmo agora tem certas cursas na posição durante minha carreira como jornalista e tem certas coisas nunca alguém falou eu nunca pude responder publicamente verdade em conta que ela nunca aqui era o ano passado mas já liga lembranta ela e tem certas coisas que eu nunca pude responder verdade agora não acha quando domingos devem ligar domingos tem que ligar Justino domingos calhar Justino não dá para dar exemplo ontem ou em em KCB próximo domingos como chefe de um partido se uma PGC que tem uma massa de pecadores de trás não vai para um único artista com uma despreza Justino como é menos é mais aquilo outro ele monta essa coisa de campanha cada quem tem essa função que não vai fazer isso mora com uma convocada e que só pedreiro está convocada também eletricista emite fios de eletricidade e faz e emite tubo de sofá é fácil se tem pedreiro bate a palha também bate a palha não partiria assim se o mundo que guionista com carregado para que parte não de tudo que aqui papia e foi muito humilde humilde respeitador um homem inteligente não está admirando alguém inteligente então logo eu escrevi tem alguns que eu escrevi lá não fala assim como ali um dos herdeiros de domingo se decidiu essa pés no papel dela fala como João Bernardo é um deles Otávio Lopes é um deles se domingos decidiu como é camisa trabalha lá é camisa mas não não camisa para não arriver no tempo antigo 50 de 60 de 80 anos não ninguém camisa e jovens que não tomam conta de que partido para não continuar até hoje Armando não acorde como que o destino fala para tirar meninos para não tomar grandes 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 e é estranho né que é estranho que é que é antigo e que é normal não pensa como é que é normal não vai tentar Selene mais uma vez Selene não sei só o que é que não aconteceu com o Baus não sei só o que é que não aconteceu não é que é uma balanha que é migrado Rodolfo, é migrado a minha cabeça pôr na língua estrangeira perto do Nissan vai ficar um bocadinho um bocadinho confuso não sei o que é possível porque tudo que é possível se quando eu estou falando a mim busca dinheiro ok não sei Selene porque tem a câmera ligada lindamente eu desligo não sei só como é que aconteceu se você não vai na vai na ok e assim se você não aprende a nós tudo vai na configurações ou vai na permissão para permitir o messenger acesso à câmara. Que é o que a dívida acontece? Nenhum momento o messenger tem acesso à câmara vai na configurações ou vai na permissão para dar acesso à câmara para o messenger. Que é o que a dívida acontece com ele. Caso contrário, tanto a dívida ou a dívida, a dívida ou a dívida ou a dívida. Não pode ligar no WhatsApp porque não vai fazer o messenger. Não pode ligar no WhatsApp. Isso para mim. Inscreva-se no seu nome. Inscreva-se no meu nome. importantes, senhores e senhores, já um momento só, peraim falar, já é, 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 já Quintinho não tem a câmara, não quer entrar no programa, ok? Sumo de cego sumare! Cego sumare! Cego sumare! Cego sumare! Suma lá chuva! Chuva na chuva! Não precisava de tempo! Linha já acabou! Linha falou esse domingos! Domingos! Esse domingos! Tivemos que descansar! Se lhe... Se lhe... É cara da... Tenta... Não tira fotografia para mim mandar... Para a boa hora, para ver amanhã... Não tira fotografia... Não tira fotografia agora... Mostra como é que está... Como é que está mostrando? Se eu vou fazer perna... Não tira dois exemplos... Ali na liga... O meu colega... Não é como fala... Quintinho... Ah... Deveria... Espera... Não liga agora também... Deveria ter uma câmara... Mas não liga... Quintinho... Para poder colocar... Que feitura que está tendo... Ah... Quentas... Não se chama... Quintinho... Agora... Liga... Quintinho... Espera... Mostra só... Que... 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 Ok? Ah... Que... 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 Se... Não conseguiu... O que... Não se chama... Aprendizagem... Agora... Mostra... Para ver amanhã... Ah... Se... Não tem fotografias... Fotos... Fotos... De... Imagens... Onde? Oh... Onde? Câmera... Ok? Ah... Se... Se... Quintinho... Que... Onde... Onde? Que... Onde? 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 Que... Onde? Ok... Ata... Tinha... Onde? Ah... Quintinho tem câmera Quintinho tem câmera, pode? E se ele tem câmera De bocado tem câmera, não sei só para ver aqui Como não falou Em maneira de desligar o telefone Liga de volta E tá quando se perante não ligou mais Alla Gibril, bom, Gibril pedi Gibril tem câmera, já, perante o vídeo Gibril Muito obrigado Bem-vindo a mais um programa Mais um beace Foi ontem, antes de ontem E aqui mesmo, nunca consegui ouvir Mas um olhar, assim de passagem E no mesmo âmbito com papel Ou papel num âmbito diferente E no mesmo E no mesmo Qual que boa opinião acerca desse Para que que o Obiaos, que o Dionísio faz Ou o item é Ou poder ouvir também de organizadores Que quer falar Porque ao fim o cabe Entre nós guineenses É nós tudo Nós vim para ir buscar E no negócio de um alguém Que está em causa E no negócio de um alguém Que está em causa O que é que você acha Desse coisas tudo Bom Em primeiro lugar Sinceramente Porque a mim Quer dizer E duas Quero falar E contra E duas coisas A mim A mim Que houve Conferência de imprensa De Justino Se não Olha só Rede social Comentários que não há dado E coisas que não há falado Então Fica Fazido Então O que é que não passa Então Vem na página Própria de Justino Entra lá Não ouve-se direto Tudo Porque se nota Que direto Que ele faz E depois Vem acordar E tem a parte Que fica a banda Doze minutos Exatamente Um bilhotem também Não tem nenhum Algumas partes Que ele ia para Algumas Achou como Inormal Bom E tem Outras partes Que Justino Que foi Sinceramente Mano Fica Completamente Chocado Fica chocado Sinceramente E lá E faz Para Pensa Tenta Para Pensa Olha Vamos fazer Lá a voz Que nós De onde Simón E Quer dizer Que é que faz Irmã Armar Mã Fala Com Antón Né Mã Armar Mã Fala Ele Né Passa Sônia Padrinho Porque A partir Da Os Né Batija Misti Cid O Farina Porque Porque Gervásio Que me Mã Mã Tere Nú Tere Nú Tere Tere Nú Pou Pou Porque Mã Armar Bum Pensa Por favor na pele guineense. Mas eu não sou que vai se sentir e pensar direto, mano, Armando. O que é que o DSP faz de gente negue? Não se sente assim para parar. Esse bom papo, gente para. Para não pensar. Por que é possível? Esse homem de gente, a mim pedindo, se tem ninguém que tenha um vídeo de que o DSP faz com arrogância ou insulta um companheiro líder político, pode seguir ele para não olhar. Mas eu não sou qualquer alguém do outro lado, como é que é competente ser do esse. Esse é o PSP, então, já. Mas cada que não é bem, o que é fome, tem isso, tem outra maneira. DSP. Alguém se me engano quer comportar aquele bem de noite, só, e lá está por amanhã. DSP. Tu vai te ver mal aqui, né? DSP. E que é possível? Casas caí. E despre, é verdade. Estrada, cabalinho. Ai, meu Deus. Isso que é possível, mano, Armando. Justino Delgado, um alguém suma Justino, para a dimensão que o Justino tem. Esse que é de ser o comportamento do Justino. E que é de ser. Para os, pô, para que algum homem no começo de Dionísio, que DSP falaram através de coisas do Justino, está fazendo pena. Para o Justino não tinha uma DSP de equilíbrio. quer dizer, e menos desprezado completamente. Rapazinho. E que é normal, mas é natural. E está com si. E que é justo, mas ele é político. Atenção. O que ela tem naquela ponta. Também se deu minha cabeça, enquanto comunicador e jornalista, a nós não vivemos em sociedade europeia, ainda que é frequente entre músicos, com que está de acordo com certos políticos, com que está bem, até extremo. A minha voz deles, o que é que está fazendo ali na Inglaterra, o que é incrível ali, o que é que está fazendo. Nem que tempo, no ano 60, o Beatles, o grande conjunto, que compara-se no ano 60, na Grã-Bretanha e no mundo. Assim que está a porta. Recentemente, os irmãos gálegas, que têm o Oasis, que se vai comprar Manchester City. Assim que está a porta. Portanto, o comportamento do músico não se vê. E que não é cultura. É verdade. Mas, se não está na Europa ali, esse comportamento, isso é uma baixura de pontapés, para aquele homem, ele que está com o óculos escuro, na Portugal. É tudo assim que seu comportamento está, meu irmão. mas, meu irmão, a mim, meu irmão, a mim, é chocando bastante. É chocando bastante. Porque, a mim não falou uma coisa, vou não afirmar artistas de Guiné-Bissau, vou falar um coje músico guineense, mil biasos, vou falar sem conta, tem mil biasos, mas não coje cada um. Não coje o sustinho, mil biasos. Vou não afirmar, não coje o sustinho, mas, não é o íbrio, a mim tem de mim, o sustinho, porque eu não tenho artistas, o presidente da Guiné-Bissau. Mas, sinceramente, essa conferência na prensa, quer dizer, o sustinho tem que vir ao público, para pedir desculpa à DSP. E tem que fazer isso. Mano Armando, tem que fazer isso. O homem, não tem que fazer nada. E não tem que fazer nada. Que lê alguém, também, que tenha família, sou o sustinho. O sustinho, por que é mais DSP grande? Não é mais, eu e o colega, por que eu falei, eu e o colega, outro eu e chamar a rapazinha. Já, eu e o Marcelo, porque a mim, mais domingos, três meses. Exato. A mim, mais domingos, três meses. Justino e, mais uma importância, idade imbocada. Portanto, e por Marcelo, eu e os colegas mesmo faço. Até não, por então, compreender, para falar, ainda chamar o nome, através da idade, que Marcelo. Então, não estou usando o termo. Mas, pronto, vou para o outro lado, não estou de obitar, me responsabilizar, o que alguém tem? Não sou como presidente de um partido mais grande de família. Ninguém de família. Tem certo, tem certo ponto, desculpa, perante gente, ou chamar, alguém de família, um certo nome. E tem forma, não fazê-lo. Mas, de que forma? E que é normal, mano, irmão? E que é normal? Depois, quer dizer, até, a minha vida fala lá, como, gente, gente, humilha, fato, que não tem que morrer. Até que ela tenha ver, alteração de domingos. E tem que ver, alteração de domingos. Não. Acabei de falar com maquinas que pede a sede de bardade. E pede a sede de bardade é um homem de fato que não tem que morrer domingos. Não. A minha vida é morta de fato que não tem contado na sede de pede. Isso é na sede de pede. Próprio, ele sustiu no bico que caro branco com uma dambanca e dava. E chega e para na porta lá de sede e depois entra dentro do sede. E na que tempo que se calharam dentro e se... ... ... ... ... Mas a hósnia está nesse curso e não põe aquilo que você lá para ter encolhido como a... ... ... E vai desse pé. Não. Ele te botou de sangue um direção sanguinário. Algum dia. Direção de PGC de domingos sanguinário. Vamos falar, não, então... E você não tem que contar no que é que você não fala no verbo. E aí, se cada um pouco fala, se você não tem legal ou se você não tem o papel, e tem uma parte, talvez o estilo provisca, e tem um valor à DSP. Porque o estilo não tem direito como a DSP é pisado. Isso é bem, porque ele fala como a... Quer dizer, o estilo está legal. E o estilo é legal. DSP é legal. O estilo é legal. O estilo é DSP legal. Então, isso significa como a final eu reconheci como a DSP e tem algo. Mas eu disse que é um desafio para a gente para tentar. Não, ele diz que ele fala como a DSP é que ele vai ser presidente da república. O que é que ele é crime? É bom. Não, ele é crime. Ele é crime, por amor de Deus. Ele é crime, ele é crime, meu irmão. Ele é um cidadão para falar normal. Mas eu disse que ele lançou esse desafio. Ele tem que que ele entende. Aos, aos na Guiné-Bissão. Da Guiné-Bissão, os que eles mandam tudo a gente ficar revoltado assim, porque Justino não se fala como ele, ele é dono do chão. Ele tem povo do Guiné. É verdade. Mas tem que se ver como que povo do Guiné que tem. Nesse 100%, 80% tudo de PAGC. O que eu compreendi? Se maioria é fãs tudo de PAGC, ele que manda qualquer momento que tem uma decisão de cantar do outro lado da educação do PAGC, tudo a gente está se revoltado. tudo a gente. Por que tem esse manhã de PAGC? Mas aí, para que Deus engana Justino, na falou o irmão Armando ali, ou se ele, o irmão Armando, pode me falar de gente ali, depois de regressos do Cadoco na Guiné. me sou lembrando do irmão Armando, depois do regresso do Cadoco, não é de gente que parte do Cadoco no aeroporto. Esse foi engano do Cadoco. Então, tem que candidatar para mais desafio a PAGC. Não tem atenção logo. Não tem atenção, vamos falar de o bem, cada quinta nesse era. Cadoco, não tem o tempo, não tem o homem que não afirmou diante politicamente na Guiné. e que tem. Mas, não tem o caos, sofrer o mantém com o DSP, o Lope, o Kuna Mara. Não é burguio. O que aos não tem o homem politicamente, mano Armando, o frio mantém com a popularidade? Não tem o hipótese, não tem o hipótese. Se eu estive no filme com o DSP em termos de popularidade, meu Deus. E falei ali, Duno, João, quando não está se tornando, ele vai ser o Duno do quê? Ele vai parar. Não tem o hipótese, mano Armando, Deus, de cada quinta esse tempo. E mostrar, claro, na primeira volta da nação. Depois, quem que eu afalei, João Tirene, Ele vai falar com a que tem o poder. Não, João Tirene, são enganado. Como a que tem o poder? Não, eu falo a luz, João Tirene, não tem que desvincular que o PIB se faz cantar, e que ganha o PIB se faz não tem o município, não tem o sonho. Por primeira vez, eu vejo assim, não tem a mais, que a primeira volta é capaz. Sem a primeira volta é capaz. Quem que tem a segunda volta e cumpaña lá com o Cadoco. E que a senhora. Nem primeira volta Exatamente. Esse primeiro erro, segundo, é apoiado no Nabiang, hidrotado contra o PIGC. E o terceiro com o número de Sissoko. Primeiro voto, 80 mil votos que o domingo fica Sissoko. 80 mil, mas você não está lá. Não é que isso é popularidade, você não está lá. Meu Deus, a minha irmã, a minha conta, DSP e que... Bom, Deus falou que o Sissoko n era não sabia, ele sempre disse que o Sissoko é um sufridor. É um sufridor e tem que tudo com isso. Ele está a começar, eu não quero dizer o que é ministro, porque ele não respondeu. Ele não se pode responder nenhuma aqui. Ele não pode responder nenhum dia. Ele disse que estavam comandando eles com domingo. Estes que estavam comandando eles com domingo. Eles estavam comandando eles com esse irmão do Senhor. Ele concordou-lhes para os cidadãos do Guiné-Bissão, e o contrário deles para tudo o que é zero. Mas em termos de forma que você está usando a parte de domingo, domingo, tem tempo que dá. O que é que preocupa domingo? Guinebissão. 100%. E que lá lá? E que lá lá? Tem paciência? A minha conta, mano, vamos falar logo. A nós, nós está ali, um homem de Anísio muito bem em falar com a mãe, pedir gente para não ter problema, para não responder nada sobre o Justinho Delgado. Sim? Nós não compreendemos. A nossa professora se fã. A nossa se fã. Não, não. Se eu tocar, não estou sentindo. Mas eu também sinto com a mãe e tocam, porque, vamos falar bem de Guilherme, a mãe está fazendo dia a noite, a mãe está fazendo dia a noite, a mãe quer dizer minha. Se eu tocar, a mãe não tocam a mãe. A mãe não tocam. É verdade. É uma grossa, não faz igual a mãe, é muito, muito... A mãe, o que é que eu não pedi? O que é que eu não pedi, mano, Armando? Para o Justinho, para ter paciência e pedir desculpa a DCP. Aí, por isso, quer dizer, e tem a mãe, o Justinho do Papel, em algumas partes, sim, e diz a bafá, e por sério, aquilo aqui, algo só acontece, que ela, mas, pelo menos a gente, que ela é com a direção do domingo, não. E a consina, na seio do PIJC, sim, não na seta, a mãe não se vê com o Justinho, e dá tio para o PIJC, sim. E dá tio, que ela é claro. Ninguém caponega aquele lá. E merece para o hospital, ele também tem que respeitar o PIJC. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, meu irmão. Para Deus abençoar, o povo continua nesse, nesse que nós estamos fazendo tudo para a política na que parte. Bom dia, boa noite, com só um tempo e espaço. Se ele não tenta mais, como o mais, um biaz, vou que tenha, vou que tenha câmara, lamenta tio, e irmãos, o pessoal, o pessoal, faz um coisa mais que eu vou ler, para não poder entrar, bom, tudo aquilo é que eu me disse, que eu vou ler. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Não pedi Deus para o estado de vida Para um olhar como é que não é certo na Guiné Depois de tudo o que é que não acontece 17 de junho, 14 de novembro Guerra de não sei o que Golpes de Estado Gente com matado Se não arriba para trás Onde é que Cabral matado, gente com matado Onde é que Guiné Conacri Invadido para buscar estides Pereira, que é Mara, toque na Tinsilva Para Bissau, para mim me humilhar Gente com mura na Guiné Conacri Ou no congresso de Kassaká Em 1966 Não tem a manga de conseguir Isso pode ser fácil Essa reconciliação pode ser fácil Mas não tem que dar exemplo Justino Delgado, por exemplo E pode ser um exemplo para nós O cheque-se-rifo Nhamadio vem buscar Peter Thompson Em inglês, ali na Inglaterra Irlandês, ele é para Bissau Para fazer parte Para ajudar, para construir Aquele tribunal De reconciliação Ou seja, aquele processo De reconciliação E alguém que me conhece Em inglês, ele é para Bissau E ele é para visitar Na Assembleia Nacional Popular O sistema é para olhar E ele é para chamar a atenção A boa irlandês Sem dúvidas A nossa nota é no sistema Ele é para fazer parte de rima E ele é para ler E ele é para falar Esse músico Porque exemplo Como o que acontece na África do Sul Yugo Masekela Miriam Makeba Lady Smith Blackman Bazo Paul Simon Esse estudo participar No processo De reconciliação Na África do Sul Coisa que Na África do Sul O que é que acontece Inconcebível Na terra de pretos Preto Que a generação Branco está matando preto Está dando Para ficar fechado Só fim de semana Preto Está branco Após já Não tem sorte Não é fechado A prisão Para o preto Se o que tem Só tem na matão Não tem hipótese Não tem sistema de injeção Que não dá Não mora Não tem hipótese Mas que processo humano Que ocorre Irmãos Gente da África do Sul É conseguir Que roteiro Como a Ressouca fala Exatamente assim Que tem que ser Quem que é Arangami Quem que matanha para pé O que é Como é chamado Mohamed Bangura Está falando E precisar Sobre-se 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 Para pé Brahma Bangura E não só E manga de gente O que é que acontece Não tem que se vender Que verdade está nela Irmãos Mas para que lá acontece Irmãos Não tem que sentar Não faça o roteiro E capa fácil Porque ninguém pode pensar Como é que acontece Não é momento Desculpa E que só Temos de matar Ralf Papel Conversa Autoria Boa de um vídeo De Ralf Costa Autoria Esse é muito importante Bobai Até recomenda Qualquer vídeo Mas boa de um vídeo Aqui que fala Sobre tribunal Supremo Tribunal de Justiça E não Tudo no sistema judicial Esse momento Não exigir a nós Enquanto guineenses Enquanto democratas Enquanto amantes Do neve só Não me se vi Que é que acontece Nela Não me se vi Que é que acontece Nela O canal opera Daqui a 4 anos Não fala Não, não muda A construção Não faz Não E tem que ser O gosse E gosse Que não tem que Sinta Não falar Esse quem pensa Como é que acontece E como Porque E que é preciso Nem para não ser Dos cem Dos cem Dos cem Tribunal que eu pude decidir Dia 2, dia 3 Eu falo Eu falo CNN Eu vou fazer Um cus Para nós Depois de 8 meses Para eu falar Como é que não Domingos O que é a terra Só Em que ficamos O que é que muda Na que tempo Não precisa Se vir Nos Estados Unidos Na América Eric Na Juvin Fatima Na Juvin E tem um programa Que tem lá E tem uma página Que está falado What really happens .com O que é que realmente Aconteceu .com É assim Na época Portuguesa What really happens .com www What really happened Happened Na passado O que é que aconteceu .com Aquela Tati Seu Todo dia O Sassu Seu Governo Americano Segundo Mas tem prazo De segundo dia Se chega 20 anos Ou 30 anos Desde que E que está ligado A segurança De Estado Para bem estar Dos Estados Unidos Segurança Dos Estados Unidos E público Obrigado Vai vai Ajuda Lá que Não Não Sebe Que Acontece Em eleições Se Contretem Algum Coisa Documentada Não 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 Sebe Que Acontece E Também Não Se Pecador E Não Tem Manga Gente Que Estão No processo Tudo Coisa Acontece Então Este No último Dia Onde Dê 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 Seguimos Catena Salvação Gente Está Despapiado Então Fala Voz Não Mante Calma Não Mante Calma Não Fase Pesquisa Esse Momento Da Nosso Não Refletir Mas E Chega Momento No Punta Tribunal Que Que Acontece Que Não Opera Daqui Há Quatro Anos Orquíli São Esperto Não Falou Mura Não Não Fácil Gosse Já 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 Não Fácil Não Deve Ainda Tinha Rai Para Peder Leções Como Não Acham Como É O Oportuno Para Justino Delgado Para Bim Para Pesca E Para Pesca E Que Era O Oportuno Mas Ele Homem Livre Assim Como Também E Podia É Fala Boca Com Supra Fugo É Que Tem Mãe Fala Mãe Com Massa Leão E Pé Com Massa Leão E Pé Tem Largar Também Então É Tudo Justino Tinha Faca E Queijo É Sinha Delibração Final Nes Assum Justino Delgado Tinha Faca E Queijo Porque Não Tem Um Grupo De Jovens Que Gasta 10.000 Euros 10.000 Euros Salão Só Custa 3.000 E Tal Artistas Tudo Pagado É Tinha Carreira Que De Certeza Eles Dicam Promotores De Carreira E Entra Trabalha Para Lanta Para Amanhã Queijo Com Alívio Na Metro No Comboio Para Trabalhar Para Amanhã Para Pude Ganhar Um Custa E Esse Custa Que Adota E Tinha Uma Extra De Ganhar Dinheiro Para Mandar Família Ou Para Sustentar Família Na França Então E Muito Importante Senhoras E Senhores Para Olha Que Acontece Mas Que Acontece Sim Para Não Sinta No Refúgio Fica Fácil Fica Nascido Fácil Porque Que Saí De Campanha Para Não Reconciliar Fica Nascido Fácil Fica Não Gana Outro Fica Não Pensa Como Amanhã Meio Contra Com Alguém Mas Então Cosa Cá Meio Sempre Tava La Voz Estupidez De Mais Alto Nível De Mais Alto Nível Para Tendo Problemas Com Aqui Para Político Não É Sim E Político Para Ontem E Político Caos E Poder Ser Amanhã Mas Amanhã Pode Cá Nascido Amigo É Hermoso Amigo Não Continua Ser Hermoso Marcos Não Continua Juvir Som Um Grande Jogador De Salação De Guiné Bissau Não Continua Juvir Marcos Som Guineense Não Continua Juvir Marcos Nem Se Vai Bate O Marcos É Ministro De Desporto Não Põe Na Que Cabe Com Não Ele Marcos Cá Lá De Tite Lá De Região De Como Diz Marcos É Que Região De Fulacunda Não É Região De Kinara Portanto Aqui Marcos Cá Com Humildade Quando Vive Na França Quando Vive Na Inglaterra Na França Noutro Lá Que Nó Vivo E Que Mesmo Marcos Cá Não Me Espanou De Muto De Que Aspeto Just Me Espanou De O Artista Que Nó Tene Ero A Nó Estudio Nó Cá Está Imune De Cometer Um Ero A Nó Estudio Nó Tó Cometer Um E Té Tem Ero Que Não Tó Cometi Nó Tá Pedir Deus Para Não Repetir Luz Bias E A Minha Garante Vós Também De Como Se Deus Dá Vida Saúde Se Como Está Falando Se Nagarto Sina Tona Pulto Más Ero Porque Dintes Que Ero Outro Justamente Outro E Justamente De Verdade Mas Estudio É Não Ser Responsável E Tenher Sonho Catanista Cometi Duz Bias E Tenher Sonho Cometi No Comiciara Duz Bias E Ergos Na Pó Poc Vós Está Dividido De Respeito Entenda Um Homem Um Olhá E Faltado Respeito Domingos Se Faltado Comer Deus Obrigado Se Faltado Comiciar Homem De Dindo Alguém Vim E Caça De Vida Goste E Domingos Um Lista Não Fica Assim Ele Tenha Na Far O Cachê Esse Duz Cão De Que Tão A Vontade E Fala Guarda Costas Em Cami Estes Bos Vais 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 E Fala Vais Não Vais Não Vais Vais Afinal Ele Passe Alguilada Porto De Faria Entregar Domingos Uma Lista De Filhos De Faria Custa Contra Ele Que Tempo Era Uns Quinze Vais 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 Tudo Que Caos Vais 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 Mandantем Vais 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 Se Vais Vais intervenções que teve lá os fantásticos e não está comendo não está comendo ninguém não está negando na linha minha mãe não está negando por mim se puro na linha nunca consegui não sei, não sei, não sei, não sei, não sei não sei, não sei, não sei, não sei não sei, não sei, não sei, não sei, não sei não sei, não sei, não sei, não sei, não sei segundo aquele sistema 7 horas e tal nas Estados Unidos também e muito importante não fazer assim a nós não tem nenhum princípio Bruno Costa Armando você acha que vídeo dele? uma conferência nossa artista política já está uma atrás desse vídeo impossível sim, porque justiça nunca pode de qualquer maneira é papel aquele é papel com gente, é papel com organizadores eu falo, olha, esse que é um momento é fácil que é que o polifacil, talvez a reação de gente tem que ir na espera também, atenção talvez a reação e pensa como é polifacil é assim, justinho delgado nunca pode negar justinho delgado e justinho delgado e nome e um brand né Samina Consigliano falava dele vai eu vai registrar nome vai registrar isso já não aproximar a ministro como é? ele é ministro de carreira porque tudo era goiá ele é ministro nada mandinga ele fala vai registrar uma voz eu tenho uma voz incrível eu tenho uma voz roca eu tenho uma voz invejável vai eu vai registrar dia copernil sabe o cantor não pagaram dinheiro o que isso está fazendo vai registrar e vai dar segurança e vai segurar ser mão ser punho o outro nome nunca sei quem quer falar como é segurar segunda nunca sei cala a atriz e a atriz ou é mulher segurar segunda como uma e meia na Itália Luísa Banca bom dia votaram portanto e esse nome e esse que é a amizade a amiga é senhor de verdade eu tenho que estar perdendo e tem erros contra o comitivo normal o somal normal que tem erros que a amizade com o comitivo é o normal que tem mantém isso orgulhar bobinho na base de civismo na base de armandade vou falar Armando é isso que eu falo assim fica bom é um bocadinho é fácil é normal o somal normal que tem porque errar é humano a Jennifer Lopez que faz isso a outra perna é reiquinho se filha e modelo de pernas na Inglaterra só se perna modelo nunca se doar acabou e assim que está acontece a novo tema Justino e um brand e uma marca registrada e nome Domingos e uma marca registrada e considerado um político mais influente nessa geração nos últimos dez anos na África cabral considerado segundo alguém mais influente na tudo planeta terra na tudo planeta terra cabral considerado segundo alguém depois de Mahatma Gandhi esse foi de acordo com um estudo fazido com uma grande instituição privilegiada e prestigiosa chamada BBC de Londres que faz aquilo é um orgulho para tudo a nós é um orgulho para o ser guineense é um orgulho na metro de Londres em um momento hoje é uma figura linda na piranha está lá nome que está lá mas é publicidade de Kimminger metade balanta metade húngara é um orgulho de nós tudo eu orgulho de deputados deputados de Hungria um preto um mulato chamado Olívio olívio ele é Olívio Kocic olívio Kake filho de um alguém que sai lá de Mansoa lá com padil único preto no parlamento húngaro com seus típicamente brancos botou como nós incapazes não dar a oportunidade e é que palavra chave Justino teve a oportunidade para desperdiçar e ter mais uma oportunidade de conquistar a mídia não continuou a gostar de essa música mas tinha que um olhar não contá-lo é que faz que faz ter isso enquanto um coelho minha irmãs enquanto um coelho é que pode ouvir vídeo opa vou conversar aqui Olívio falar com uma 23 e 30 não não é que é possível não tem que gostar não é Olívio gostar de botar que está na uma se que na França gostar não é que não é que não é que imagina se o gato trata e sai fora não tem que gostar não é sim não é ok portanto é sim muito importante ninguém pode ter como ciúmes de e grande político Deus dá o que que dá Deus dá o que pode tirar ninguém pode tirar ele e não na pera não é que alguém fala só o dia que morre Vitor Correa fala não fala daqui a dois anos não a mim está fácil a mim Armando Conte não decide já não fácil já essa última coisa que não fala vós não fácil na Guiné que é dali lusofonia é fácil um evento na farinha não combidado não fácil um evento na farinha mas contamos barragem de Cobamal que recebe sobretudo a mim minha parte barragem de Cobamal que recebe e bem parte de um cretino lá na França lá que na Cobamal como domingos que recebe Jomaf fala que é que a mentela a não homenageia é um alguil não perde que morre dian todo o mal do mundo de Cobam fala que tem problema o cheque mbai parís a dois anos atrás no galenino não fala assim como indica faz espetáculo na França que estacion de camionetas que está lá que sentada ela faz direto ela fala ela está para o bingo champal se fiança está na Guiné o Cobamal goce bingo bingo champal bingo vindo no programa estamos a trabalhar e fala como bingo mi ameaçá fala no a bingo terra bingo terra ali para bingo chale interpola como liverpool não entregou liverpool e fala alaia entregando si portanto e assim não tem que bater homenage a gente vou fazer aquilo lá vou sinta vou conversar com outro vou homenagear alguém a língua como olívia homenagear na zona de coisa lá de como nome de terra de olívia tem esse terra é homenagear também não homenage ele não põe as homenagens não faça não faça na farinha se sobrou falam como se ganha a me falam eu tenho que apoiar porque se ganha não põe um ponto na farinha em nome do papé não se sobrou o papé precisa de nome no ponto o papé teria um campo de luto o o o papé foi presidente de federação de luta livre durante manga do ano só o papé foi presidente de federação de luto durante ele é babocha que não é como atletas para manga de terra então não tem de aquilo nunca precisa que ponto Deus dá vida em saúde ponto de farinha porto ponto de farinha não não põe nome de Bartolomeu Simões Pereira e Armando Domingos Simões Pereira homem mure para que ponto e foi um grande intelectual maneira que mure nunca se mencionou na civil ou não porque tem muita versão que na bin de certeza daqui a 20 anos na what really happened ponto com não pode civil um dia desse isso tem consciência isso é muito importante e outra coisa dia que não tem campo de futebol na Guiné campo de futebol mesmo com um estádio um mini estádio pequeno não é nome de estádio municipal cipriano de esse assunto que homem de gente que contribui para futebol de Guiné próprio ele que levando melhor de urtus e ele levando na taça final de taça a mil que acabou na Mauritânia de 1988 de l' l' Jangara Titina Sila, Escola, Liceu Titina Sila, como é que é? Clube Titina Sila. Eu falo, minha garanda, vou também, e sabe? Pode ser, também, não cujo, tem outro dia, que de nós, também, não homenagele-se. Hã? Para homenagear, também, não jubi. Cara, quem pede jubi na zona aqui, também. Para homenage-se do mundo. Me fala, candé. Me fala, se vou levar na taça da África das Nações. A minha irmã do Conté, nasceu do lobbyista. A minha irmã do Conté, na Leibão. Eu falo, lutador, vindo para a Neleba. E foi atleta. Porque lutador, como é assim, na Senegal? E eles que têm dinheiro. Eu falo, foi grande atleta. Se eu falo, lutador, vindo para a taça da África. E foi atleta, grande atleta. Ok? Então, a maneira que nós falamos, essa história que nós passamos na Guiné, que nós temos que sentir, não refletir. Eu falo, candé. A taça da África da Nações. Eu falo, candé. Eu falo, a minha irmã do Conté, no lobby. Lina Guiné. Para poder apoiar o nome na rua na farinha. Eu falo, não. E a minha palavra, que não tem o teu alça. Eu falo, mas se não, que é bem conseguido. É porque isso é um estado. O clube de farinha tem em diante, tem um complexo descrutivo. Um complexo descrutivo. A minha irmã do Conté. Na ajuda. Angaria Fundo. Para não apoiar. Que clube? Nome. Para que espaço? Para não apoiar. Espaço Recreativo. Baciru Kande. Aquela Mãe de Pós. Muito obrigado. Deus abençoe a vós. Deus abençoe a minha missão. Está de muitas horas. Se Deus quiser, nós estaríamos lá. Se fuderam o que comer, o que comer Deus. Se fuderam o que comer Deus, não vai falar. Obrigado, minha irmã. Muito obrigado. Obrigado. Mar Gurudez. Nós estamos aqui. 達 E aí E aí Até a próxima, se Deus quiser Com licença